Interrompa a nossa gravação para a gente fazer a gambiarra depois, para o Rafael juntar as coisas. Agora aqui é a parte 2, a gambiarra precisa da parte 1, e aí é isso aí, depois eu vou... Aí foi. Bom. Bom, o que vocês vão fazer então? Enquanto isso eu vou falar para o padre, não, prepara aí a fogueira, vai queimando os nubis enquanto isso, queima tudo, mata todo mundo, vai preparando aí a fogueira com o índio, que eu vou chegar aqui com ele e a gente resolve tudo. Tem carne, hein? Acho um churrasquinho bom. E aí se você quiser já prender o chinês, o mexicano, você também prende, quando a gente chegar a gente queima todo mundo junto. Pode deixar, a gente vai providenciar isso. O chinês, a gente tem certeza que os fogos de artifício foi ele que soltou. Ele no feriado, no feriado de 4 de julho, ele soltou fogos parecidos. Ah, então calma, calma, que eu quero conversar com ele antes para a gente investigar essa situação. Eu, como xerife, preciso investigar as coisas. Faz um... Cara, é muito bom, é tudo extremamente xenofóbico. Faz um... pode ser um... Persuade aí, nesse caso pode ser um Persuade. É tua hora, o personagem... Você tá com vantagem, tá? Ainda bem. Joga com vantagem. Ai, deixa eu jogar de novo, então. Isso, pode pôr de novo, então. Que ele tá do seu lado. Sim, eu sou um homem da lei, ele também. Aí... Eu sou um homem da lei? Ele fala... Ah, é, eu acho que... Eu acho que você tem razão. Nós precisamos de duas autoridades. Um que aplica a justiça divina e um que é a justiça dos homens. E ele puxa, assim, a gente arrancou isso do delegado corrompido. E você vê que é o símbolo do Marshall. E ele te entrega, fala, você pode carregar isso. Que agora eu e você, a gente comanda essa cidade. E vamos acabar com toda a corrupção que foi imposta aqui com os anos. E assim que a gente terminar a justiça aqui, a gente vai atacar o acampamento dos Apache, no norte. Vamos exterminar todo mundo. Com certeza. Bota assim, estrelinha no peito, caldão. Todo mundo no peito. Estrelinha no peito. Fogo, fogo. Agora que eu quero queimar essa cidade. Eu acordo no meio-dia e o mundo vira de ponta-cabeça. Vai ter ordem e lei e respeito à autoridade. Ordem e progresso. Uma pergunta histórica. O Matheus é uma personagem negra, né? É. Também tem problema quanto a esse papo do que o padre estava falando? Bom, vocês estão vendo que são um bando de xenófilos fascistas, né? Não, nessa época não tinha, não. Só pra comentar. Nossa, é só pra saber que a gente já dividiu o grupo em dois. A gente já tinha dividido em dois, né? A minha personagem é preta, cara. Aí... Tão fudida. Dá ruim. Deu ruim aqui já pro índio. Foi, imagino. Eu puxo o Duncan de lado, sim. O índio que vocês estão falando é o que me trouxe pra cidade? É, é, mas a gente... Eu tenho um plano. Eu falo. É bem que eu achei aquele cara estranho. Vamos pegar ele. Bom, então o... O pastor, que ele nem se apresentou, ele falou, então vocês podem ir até a casa do... Do chinês e podem... Pode interrogar ele, pode fazer o que vocês precisarem com ele. Pode bater nele? Pode. A gente aqui... A gente aqui... Agora... Agora a gente tá criando a nossa lei aqui. É, minha lei, minha lei. We are the law. Aí... É... Vocês... É... Nisso que vocês estão falando... Vocês olham o médico... Ele acabou de arrancar o cérebro do zumbi do morto-vivo. E ele tá olhando com uma cara muito fascinada. E... E ele comenta, assim, um pouco mais alto. É isso. Eu já sei. Eu vou conseguir reanimar os mortos. E ele vai indo embora com o cérebro na mão. E... Eu vou virar pro Big Bob, assim. Fala, Big Bob. Você vai lá e... Tá, mas faz... Nesse momento, faz um teste de inteligência. Ah, tá. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ah, é verdade. Vamos ver. Ixi. Cinco! Tá, você se manteve o foco. Só tu tem menos dez. Não, mas ele foi... Não, mas tu tem menos dez do menos dez. Sim, ele tirou cinquenta. Então, ele teve um sucesso extremo. Você tá bem focado por um tempo aí. Eu vou virar sempre com o Big Bob. Vai ver ali o que esse sujeito tá fazendo com o cérebro. Se for preciso, você arranca o cérebro dele. E dê uma lição nele. Arrancar o cérebro do médico. Não, a mão dele. Você arranca o cérebro primeiro e... Ah, tá. Arrancar o cérebro dele. Olha a ordem que você vai fazer as coisas. Sim, xerife. E eu dou duas batidinhas assim na soqueira. Tem, tem. Vai lá, enquanto eu vou buscar o John, pra gente buscar o índio. Eu vou lá na taverna buscar o John. Ah, gente, só deixa eu aproveitar que tá tudo live. Só um parênteses, tá? A gente tá falando índio, né? Mas todo mundo tem que saber que a gente não deve chamar nunca os indígenas como índio, tá? Isso é uma ofensa no mundo real, tá? É, fazendo um desenho real. Não, mas aqui a gente vai falar sim. A gente vai falar índio, mas a gente tem que... Só pra gente saber, só porque eu que comecei falando isso na última sessão, só esse esclarecimento. O jeito que a gente fala é povos indígenas e chamar platinia. Índio é uma forma... Eles... Mas é isso, só pra fechar as parênteses. É, só pra fazer um parênteses. Mas aqui ainda não somos personagens certos, né? Isso. É, não, a gente tá aqui no mano de louco agora. Se algum amigo meu, se meu chefe ver isso, eu sou um RPG e eu não defeto as opiniões da vida real. É, eu vou colocar um disclaimer aqui. É, eu te cancelei um selo. Eu te cancelei. Bom, não garante nada, mas pelo menos a gente tá com uma lavada aqui. Matheus, você já tá pronto pra entrar em cena? Cara, tô abrindo um PC. Beleza. Mas você pode ir fazendo roleplay já, né? Sim, claro. Então, você e o John, vocês escutaram parte dessas coisas e vocês viram que a situação tá meio bizarra lá embaixo. E vocês estão... O que aconteceu é que, por algum motivo estranho, vocês dormiram até o meio-dia, que é a hora que a gente tá agora. E vocês acordaram com essa barulhada toda e vocês escutaram parte desse diálogo. Pelo menos vocês escutaram que tem uma turba que tá alucinada lá fora, querendo perseguir todo mundo que não é... Vocês estão dentro do salão. Que é diferente deles. No caso que é... Branco, cristão. Isso, exatamente. E vocês estão dentro do salão. Aham. Beleza. E vocês sabem que vocês... Vocês escutam que os dois estão aí e vocês sabem que vocês estão juntos aí. Só pra facilitar a integração de vocês. Eu fui lá no salão pegar o John. Fazer ele pra fora. Se a Sata estiver lá, eu vou falar com ela. Beleza. Vocês estão... O salão nesse momento tá vazio. Nem os funcionários estão aí. A cidade tá... Parece que simplesmente faliu toda a ordem normal dela. Não tem mais lei, não tem mais regra. E as pessoas... A maior parte das pessoas tá enlouquecida. Beleza. Então vocês se encontram. Os três. E vocês podem... Pode fazer o roleplay de vocês aí. Beleza. São quantas pessoas ali? Tem umas 30, pelo menos. Tem umas 30? Mas o problema todo é o religioso. Isso é uma percepção de todos. A turba, ela tá completamente indo na onda dele. Certo. É... Vocês assistiram aquele filme A Bruma? A Névoa? Que é dentro de um mercado? Ah, sim. O Nevoeiro. Isso. Ah, o Nevoeiro. Sim, sim, sim. Clássico. Ah, tem uma religiosa naquele filme. É... É... É bem parecido o papel que ela... Ah, tá pra cacete. Agora imagina. É, eu pensei na... Na mulher lá do Missa da Meia Noite. Isso. É mesmo... Isso também pode ser. Isso, isso. Pode ser. Isso. É isso. Ele tá comandando a multidão. E vocês três se encontram lá dentro. Ninguém sabe que vocês ainda estão aí. Eu tô com a estrela que iria brilhando no peito, assim. Isso é pitada. Eu olho, eu já acordei, né, fiz o que eu tenho que fazer e tal, com o outro vestido. Eu uso os vestidos, mas eles são... Não sei se vocês já viram... Qual o nome da... De um filme recente até que tem uma adolescente que tem um pai assassinado, ela vai em busca de vingança, tá ligado? É... Os vestidos que ela utiliza são vestidos bem simples mesmo. Geralmente de cores... De cores mais escuras. E... Ela... Eu... 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 Pego minhas armas e eu saio, eu vejo... Eu vejo a... Qual é o nome da personagem, Sofia? É o Duncan. Eu vejo o Duncan com a estrela no peito e eu falo... É... Agora eu sou autoridade e além desse ambiente. Mas como ainda sou seu amigo, né? Por conta do que você fez lá com o bandido que a gente estava perseguindo, eu vou te dar um aviso de amigo. É melhor você não sair lá fora, aqui pela porta da frente, sai pelos fundos e vai na direção do... Mas o que aconteceu? É... Então, o pessoal aí na cidade, ele está queimando todo mundo que... Eles estão achando que é culpado pela questão aqui dos mortos-vidos. E você, como é diferente, né? Assim, enfim... Não vou... Não vou entrar em detalhes. Você sabe o que vai te acontecer, né? Ah, só porque eu sou uma preta e... Os indígenas não são brancos. E... Eles estão invadindo a terra deles, inclusive, né? Eu tenho que acatar... Acatar suas ordens para sobreviver, né? Não, o Duncan fica meio sem graça, assim. Não, não sou eu que faço as regras, querida. Eu só... Só estou tentando perguntar, mas... Mas se você quiser sair lá fora e... E... E enfrentar a multidão, eu vou ter que fazer... A lei valer. A lei valer. Eu acho que... Se eu... Por acaso... Existir a lei... Eu consigo levar, pelo menos, umas 15 cabeças antes de me derrubarem. Eu não acho que isso seria necessário. Acho que a gente pode resolver isso de outra forma. Se todo mundo... Sai da cidade e a gente conversar lá e... E eu der um jeito no pastor enquanto vocês estão fora da cidade. Você está escutando isso, viu, John? Você está na cena aí. Hum... Achei que eu estava dentro do quarto. Não, você está aí junto. Tá. Aí... O John e... Aí... Olha de cima os pés, assim, o Duncan. O Duncan está todo estrupiado, viu? Toda mordida. Ele está com uma bandeira... Um coletivo no pescoço. Mas tem os outros... Vários outros sinais de mordida pelo corpo e sangue. E a roupa bem... E vários pedaços da roupa dele rasgados. Aí... Mas... Apesar disso tudo, o que mais me chama a atenção é que ele está com a estrela ali no peito. Isso, é que está com a estrela no peito. Também tem isso. Aí... Eu falei assim... Teve uma manhã... Ocupada, hein, Duncan? Eu sou uma pessoa produtiva e um homem de muita sorte, inclusive. Não mais. Não risando. Você pensava que ele... Como se ele tivesse com muita dor de cabeça, né? Foi boa noite ontem, John. É... Acho que... Mais do que eu esperava. Agora que eu sou xerife, eu vou... Fazer o que eu quiser aqui na cidade. Inclusive... Fazer massagens aí todo dia. Ele olha e volta, né? Tomar uma bagunça lá. E faz assim, tá... Qual que é o plano pra gente ir embora desse buraco aqui? Bem, eu tô tentando salvar a Sata. Mas, enfim... A decisão é dela do que ela vai fazer. Só acho que não é uma boa ideia você sair lá na multidão. Certo. Se o plano é a gente sair pelos fundos e... Não, você vem comigo. Não pego assim do braço, John. Você vem comigo. Você é meu assistente do xerife. Só quebrando a narrativa, qual é a senha mesmo? Fala oeste. Fala oeste. Batatinha. Beleza. Tô tentando já. Aprovo para o Douglas. Você precisa da minha ajuda pra que, exatamente? Bem, tem um... Tem alguns mortos-vivos na cidade. Tem uma turba pondo fogo em todo mundo. Tem um chinês que tá envolvido com os fogos de artifício. Então, eu tenho várias questões que eu preciso da sua ajuda pra resolver. E justamente quem poderia salvar a porra da cabeça desses bandos de racista e que, inclusive, lutou na guerra por eles, tá sendo discriminado e precisa fugir pra sobreviver. Gente, gente, o problema é de cada vez. Eu sou xerife, mas eu preciso me atentar em um problema de cada vez. Primeiro, a gente vai resolver aqui a questão da turba. Vou desperdiçar essa multidão. Peguei bob pra me ajudar. Vai descer soco em todo mundo aí que quiser ficar causando na cidade. E depois a gente resolve com o padre. E depois vocês podem voltar pra cidade. Porque aí vocês vão ser meus amigos. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem aqui. Falei, Duncan, que fica uma coisa muito clara. Eu vou te ajudar a limpar o caminho, mas assim que der, eu tô indo pra Santa Fé pegar a recompensa. Ah, eu não esqueci desse dinheiro, não. Você acha que eu esqueci o dinheiro? Quando tudo isso aqui acabar, eu vou te dar uma... Eu agora que eu sou xerife, eu posso fazer qualquer papel que eu quiser. Posso assinar o que eu quiser, fazer toda a papel que eu quiser. Então eu vou te dar uma recompensa aí pra você pegar o quanto que você quiser lá nesse café. E você traz pra gente, a gente divide. Tá tudo certo. Tá bom, então. Me deram o caminho aí, eu tô logo atrás de você. E a Sata vai com a gente? Vai encontrar o Joseph e o Wallace fora da cidade? É. Vou fazer isso. Mas que fique bem gravado que eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Eu só vou fazer isso mesmo porque o grupo, eles estão juntos, eles estão em outro lugar. A gente precisa resolver isso que tá acontecendo. Antes da Sata sair, eu vou segurar assim no braço dela, mas com cuidado, não quero fazer nada brusco. Eu vou segurar assim no braço dela e falar, confia em mim. Eu dou uma piscadinha. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco, quando você voltar, vai ter tudo resolvido. Certo. Aí o Joe... Aviso o Joseph também que não é pra ele chegar perto da cidade de jeito nenhum, porque senão, não vou poder proteger ele. Tá. Nisso, o Joe, ele só chega pra Sata assim, antes de se despedir ali. Joe, assim aí, eu não esqueci das suas habilidades aí com a espingarda. Então, se quiser ir comigo pra Santa Fé, serei mais do que feliz de ter lá ao meu lado, porque podemos enfrentar problemas até lá. E aí, eu sei que você é bom de mim, então isso pode me ajudar e te ajudar também. Tá, vamos... Com certeza. Depois que a gente vir resolver tudo, eu irei com você. Fazer assim com o chapéu, coloca o chapéu na cabeça e vai indo atrás ali do Duncan. Tá. Bem, agora a gente faz uma pausa com vocês. O Wallace e o Joseph, vocês ficaram fora da cidade, certo? Certo. E vocês estavam, vocês estavam cobrindo uma área grande, procurando raços, indo e vindo. Lá pelas tantas, enquanto vocês estão fazendo essa movimentação, vocês escutam vários de cavalgada vindo, se aproximando de vocês. Ainda não chegam no campo de visão, mas você escuta vários cavalos. Eu tenho como tentar me afastar um pouco do Wallace? Para tentar ficar um pouco mais escondido, no caso? Vocês estão em um lugar que tem um pouco de relevo, mas não é o lugar perfeito para se esconder. Vocês ainda não conseguiram ver, porque eles estão vindo justamente, eles ainda estão... O som está vindo de uma curva que faz para... Que está encoberta por uma elevação, por um pequeno, pequeno morro. Se vocês subirem esse morro, inclusive, vocês conseguem ver antes de quem estiver vindo chegar. Mas é possível que eles também vejam vocês. Por que tentar se afastar... Essa terra não é segura. Esse lugar não é seguro. E os cavalos estão correndo, tá? Eles estão cavalgando rápido, pelo barulho que vocês escutam. Talvez seja melhor sair do caminho. Eles podem estar com pressa e acabar não querendo passar ou parar para falar conosco. Vamos subir. Tem como fazer isso, né? Tipo sair da rota deles, né? Vocês subindo esse barranquinho, assim, essa elevação, vocês vão ter uma visão mais ampla da planície. É uma região bem plana aqui nessa parte que vocês estão nesse momento. Tem elevação, tem outros lugares que tem elevação. E vocês vão conseguir ver e vão saber melhor para que direção que eles estão vindo. Eles podem contornar esse barrancozinho e seguir para a direção da cidade. Ou eles podem seguir para a direção do rio. Quando vocês sobem, então, vocês veem que quem está liderando o cavalgado é essa figura. E são cerca de 15 indígenas. Você reconhece rapidamente. Os trajes que eles estão usando são apaches. E todos eles estão armados. Eu olho para você. Com shotguns e arcos e machadinhas. É, eu acho que o perigo inverteu de lado agora. Vai dar uma sacada. Sim, acredito que agora você está em perigo. É. E lá de cima, quando vocês subirem, eles viram vocês. Eu peço para o Wallace ficar aí, eu vou descer. Então, Wallace? Eu fico lá em cima e parado com o cavalo. Sem esboçar nenhum tipo de reação. Fica atrás de um cacto assim lá. Você vai na direção deles, William? Ou Joseph? É, dois minutos cavalgando, você já se encontra. Você está com a máscara ainda. Tira a máscara. Para ficar mais... Eles param assim. Eles vão se aproximando de vocês. E... Alto lá! Quem é você? Eu sou dois espíritos. E vocês? Meu nome é... Eu sou Taza, mas sou mais conhecido como Cruzado. É uma honra. Eu sou o líder dos apaches. E... E... Hoje a gente chegou no nosso limite. Alguma coisa... Desde que essa cidade começou a ser construída... Só acontece catástrofe. Nosso povo sofre. E hoje os mortos voltaram à vida. Precisamos... Fomos atacados por nossos próprios mortos. A gente tem certeza que isso é culpa dessa cidade maldita. E a gente decidiu que agora a gente vai pôr fogo em tudo. E não vai sobrar ninguém lá. Se puder ouvir... O que dois espíritos têm a dizer. Acabei de vir da cidade. E eles passaram pelo mesmo problema. Os seus mortos levantaram. Seus espíritos estavam em pé. Eles param todos. Eles sempre olham. Isso é algo que está acontecendo com todos. Então... Taza, se você permitir. Eu tenho pessoas que estão me auxiliando a entender o que está acontecendo. E você confia nos brancos da cidade? Eu olho para cima sem falo. Aqui ele já salvou minha vida. É verdade. Eles olham para ele. Então se ele salvou sua vida, ele... E você... A gente... A gente confia nele. Ele pode se aproximar. Eu faço sinal para ele aproximar. Quando estiver chegando perto... Aí eu falo... Esse é o Wallace que salvou a minha vida. Eu já olho para ele assim. E que nós passamos pelo problema com os espíritos que andam. Eles estavam falando que a aldeia também foi atacada. Sim. É um prazer conhecê-los. Então se a aldeia foi atacada... Se a cidade foi atacada... Então... Isso só pode ser... Coisa daqueles malditos. Quais malditos? Quais malditas? As malditas cobras. Ocutismo? Alguma coisa para eu saber se eu conheço? Você poderia que tenha cutulomitos. Tá. Então... Cobras? Cobras. Se vocês querem descobrir, então... Vocês devem explorar a mesa. Esse lugar amaldiçoado. Eu senti que ele tem alguma coisa errada. Inclusive... Antes de... Vindo dessa região. Grandes luzes. Deve ter sido alguma bruxaria dessas cobras. Ah, cobras. Vamos saber. Eu pego um bloquinho. Essas cobras, elas os acusam. Elas fazem... Elas enganam o homem branco. O homem branco estúpido. É enganado por elas. Muitos crimes que elas cometem. Os brancos acreditam que somos nós. Mas as cobras que rastejam? Como elas podem... Não. Se as cobras não são, não rastejam. Algumas rastejam, mas outras não. Elas têm poderes além da compreensão. E a gente... A única coisa que a nossa tribo teme são as cobras. Mas, se vocês conseguirem... Vocês podem ter certeza que se vocês tiverem coragem de se adentrar no território das cobras... Nós também... Nós faremos o que pudermos para proteger, para ajudá-los. Mas saibam que... Essas cobras, elas existem há milhares de anos... E amaldiçoam essa terra. E querem acabar com todos. E vocês já encontraram alguma coisa dessas cobras? Infelizmente, alguns de nós já. E... Poucos voltaram para contar. E os que contaram... Nunca mais foram os mesmos. Dizem que essas cobras, elas têm um sol... Que pode cegar qualquer homem. Eu conheço um ancião da tribo que tentou entrar no território delas. E foi cegado. Nunca mais conseguiu ver nada... Além do brilho enlouquecedor do sol delas. Vejo que tem sabedoria em enfrentar as cobras. Qual o melhor jeito de enfrentá-las, então? A gente... Sabe... A gente tem muita dificuldade, mas... Precisa de coragem. Conheço um grupo corajoso. Encontrar o lar delas. Destruir o lar delas. Encontrar eu posso tentar. E conheço pessoas com coragem para isso. Agradeço pela sabedoria. Ainda assim, eu não confio nos brancos. E eu acho que você não deveria confiar nos brancos dessa cidade. Eu não confio nos brancos da cidade. Mas... Nele posso confiar. E eu venho de uma... Eu venho com uma caravana também que... Que veio atrás de uma... Você não é daqui, né? Eu vejo pelo seu... Então saiba que... As cobras são malditas. Mas os brancos são estúpidos e traiçoeiros. Não... Não... Bobeiem com eles. Não duvido. É... Não duvido. Eu vou... A gente... Eu vou confiar em vocês então. E dessa vez eu vou segurar meus homens. Mas estaremos atentos. Se vocês precisarem... Da gente. Eventualmente. Nosso acampamento fica ao norte da mesa. Depois do território amaldiçoado. A gente tem uma fortaleza lá. E isso não deve ser comunicado aos brancos. Aí eu olho pra você. Guarde segredo. Só... Me orgulho de... Nós vamos seguir pelo planalto aqui. Até o rio pra ver se a gente encontra outros mortos que andam. Pra... Pra fazer com que eles voltem. Pra que a alma deles possa descansar em paz. E a maldição acabar. A cidade parecia estar em... Destruída pelos mortos. Aí isso é problema dos mortos dos brancos. Eles não precisam descansar. A gente não quer mais ver com isso. Os espíritos que andam de lá podem também estar espalhados. Um espírito branco. Se a gente... Não tem um branco que viva ou morto. Que se mova perto da gente. Que a gente vai perdoar. E aí eles saem com a água. E vão pra direção. Do outro lado da direção do rio. O Wallace ele... Larga lá o... Estrego né. Não sei como é que era a cordinha. As rédeas. As rédeas. Ok. Eu achei que ia virar um queijo suíço agora. Eram 15 cavalos que eu contei. Que eu parei de... Eu não consegui olhar. Ao redor. O suor do rosto assim. A boca seca né. Nós não estamos em cidade de homem branco. Não se preocupe. Nossa palavra vale alguma coisa. Vale. Bom. Então isso foi vocês. Agora o Big Bob. Você foi seguindo o médico né. Eu tive a satisfação com o médico. Porque ele tava com... Ele tava indo na direção da casa dele. Fica no... Deixa eu te dizer o número. Que vocês não sabem o nome dele ainda. É... Oito. Henry Fletcher. Isso. Henry Fletcher. Você alcança ele mais ou menos. Quando ele tá chegando na casa dele. E ele carregando o cérebro. Escorrendo sangue. Ele já entrou dentro de casa? Não. Ele tá preparando pra entrar quando você alcança. Se você quiser esperar um pouco. Você pode deixar ele entrar. Porque ele não tá atento a você. Ele parece completamente obcecado com aquilo. Você nem precisa rolar stealth. Nem nada. Porque ele... Tipo quando ele... Quando ele entrar na casa. Eu vou entrar junto. Tá ligado? Tipo quando ele for virar pra fechar a porta. Eu já tipo passei pelo atente. Quando você faz isso. Ele leva um susto. Quase que ele... Dá um pulo assim pra trás. Mas ele segura firme. Sabe quem é você? O que você quer aqui? E aí doutor. Sou o enviado do xerife. Você veio acompanhar meus experimentos? Eu tô... Eu acho que eu finalmente vou descobrir o segredo da vida e da morte. É, o novo xerife quer saber o que que... Qual que são os experimentos aí. Ah, entra. Entra que eu vou te mostrar tudo. Eu tô desde manhã cedo trabalhando nisso. E eu acho que... Eu acho que... Que... Eu tive uma descoberta. Ele dá um risinho assim. Meio assustador assim. Eu mantenho o cara fechado. Um porque eu não entendo muito do que ele tá falando. E outro porque... Quando você entra, ele fala... A casa dele é mais ou menos pequena, assim. Tem uma pequena sala que é quase cozinha. Cozinha. E um... Uma cama. O banheiro nem fica dentro da casa. Mas ele abre um... Um sapão. Um sapão. Para levar para o subsolo. Meu laboratório fica aqui embaixo. Vem, vem olhar aqui o que... E me travou aqui. Você? Travou só a câmera, no princípio. Só a câmera, é. Você tá travado. E ele vai descendo a escada. Eu aponto assim. Por favor. Ele desce a escada e você desce atrás? Desce atrás. Eu tô com a soqueira na mão. Tá. Quando você desce, você vê um monte de animais que estão semi-vivos, semi-mortos. Que ele começou... E alguns parece que morreram recentemente. Provavelmente ele mesmo matou. Os animais estão se estrebuchando, assim. Todos estão amarrados. E isso já te causa um... Um negócio... Um negócio no... Mal-estar. Mal-estar. Mas o que te causa realmente mal-estar... É que tem... Tem um mineiro... Com a cabeça aberta. Escorrendo sangue. E ele tá acorrentado numa cadeira. E... E ele fala... Aqui, ó. Meu grande experimento. Faz um teste de sanidade aí. Pra zumbi, eu não perco mais sanidade. É, não. Mas você vai perder... Mas ele não é zumbi, não. Não, não. Tudo bem. Das crueldades que ele fez. Você vai perder um se você falhar. Tá. É sanidade, né? Isso. E o Big Bob corre novamente. Não. É só pode perder um. Pode crer o... É, você... É, a gente faz daqui a pouco. Pra você ir pro... Do Joseph, vocês têm... Do John, vocês têm os testes. É, ele fala... Aqui, esse mineiro aqui... É... Eu fiz uns experimentos. Ele tava pouco... Eu peguei e arrebentei a cabeça dele. Ele voltou à vida. Eu arrebentei de novo. Ele morreu. E eu acho que o segredo da vida eterna tá no cérebro. Então eu trouxe esse cérebro aqui. Eu vou extrair o suco do cérebro. Eu vou preparar um guento. E vou reviver o mineiro. Ninguém mais vai morrer na cidade. E o Benca tava precisando testar em alguém. Eu acho que... E você vê que ele tá puxando uma faca do... O Benca precisava testar em alguém. E... A gente... Ele dá uma risadinha. O destino chama, né? E ele... Ele põe o cérebro na mesa e tá com a faca na mão. Com a cara de... De psicopata. Pra mim. É. Eu quero saber se esse mineiro é o mineiro que sumiu. Não, não. É um... Ele parece que foi morto hoje mesmo. Provavelmente ele matou o mineiro. Porque ele tá... Ele tá bem... Ele não tá com rigor mortis ainda. Tá. Eu vou falar assim... É um negócio que eu aprendi, sabe? Tipo, que... Que eu já li num jornal, assim. É... Amando do xerife. Isso... Isso é... Ele me dá umas gaguejadas, assim. Porque ele não sabe muito bem sobre lei, né? Mas... Fala assim... Isso é contra a lei do xerife. Eu vi no jornal. E eu vou ter que te levar preso. E... Ele... Não, que... A lei... A minha lei vai ser... Vai salvar a vida de todos. Eu não tô nem aí pro xerife. Você pode atacar ele primeiro. Porque a iniciativa dele é menor. Um socão na boca. Manda bala. Punho. Não bala. Você acertou. Ah, é o brass knuckles. Bom, enfim, é a mesma coisa. É, você tentou dar um socão nele, mas você sabe que não foi o melhor soco que você já deu na vida. Ele conseguiu dar um dodge. E... É que eu... Tipo... Eu tô olhando, assim, pra aquela cabeça aberta, assim. É, aquilo de... E aí ele vai tentar te dar... Ele vai tentar te meter a faca. Você tem direito... É, ele errou. Não, ele acertou. Você pode tentar dar um dodge ou você pode dar um contra-ataque. Se você der o dodge, você precisa de um empate. No contra-ataque, você vai dar um fight braw e você precisa de um hard sucesso. Se você der o hard, além de você se defender, você ainda dá um soco nele. No dodge, se você conseguir um empate, um sucesso normal, você não contra-ataca, mas você não toma dano. Ah, mas eu vou de dodge porque... Porque daí o próximo turno é meu, né? Isso. Ah, então eu vou de dodge. Vamos dar bala aí. É, empatou, então você deu o dodge. Pode ir de novo. Ele veio pra me esquivar, ele veio pra me esfaquear. Eu só vou fazer isso aqui, a faca vai passar. Vamos ver aqui. Putsa, que pariu. É, no dodge não tem... É, o dodge não tem... É, o cara tá... Ele conseguiu escapar novamente, mas em dodge não importa o critical. E ele vai tentar te faquear de novo. Eu saio assim, daí a faca passa... Dessa vez ele errou. Dessa vez ele errou. E agora eu posso dar o contra-ataque. Não, quando ele errou você ataca só. Ele tenta de novo, daí eu só vou dar um tapa na faca dele e agora é pra finalizar. Finalizou mesmo. Cara. É, você acertou. Você pode rolar... Você vai dar o dano máximo. Que é um D3 mais um. Então é quatro, mais quatro, oito. Você... É, você com o murro, você nocauteou ele. Eu vou... Você não matou ele, você só nocauteou ele. Primeira coisa, assim, quando ele vir pra cima, assim, quando ele for da facada, eu vou sair e vou pegar da soqueira e ir aqui no cotovelo dele. Pra quebrar o braço dele, assim. Daí ele vai, tipo, soltar a faca na hora e vai vir pra trás e eu vou... Eu vou por cima dele. É... O choque de você quebrar o braço dele fez com que ele caísse no chão. E ele bate a cabeça e ele desmaia de vez. Ele tá vivo ainda, você acha. Mas você derrubou ele. É, eu já vou virar, vou tirar a faca dele, vou virar ele e vou puxar uma... Alguma corda, alguma coisa que eu tinha, assim, meio... Meio próximo ou... Enfim no bolso dele. É, você tem que ter uma procurar lá, ele tá cheio de corda, porque ele tá amarrando as coisas. Ele tá amarrando as pessoas. Eu até pego as correntes mesmo ali, já... Já... Falou, você tá preso em nome da lei. E daí ele dá uma sorrisão. É... E eu vou levando ele, eu vou dando um soco, assim, nas costas dele. Enquanto ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Nisso, então, volta pra vocês. Eu só queria dar uma olhada, assim, tipo, eu pego ele, mas eu quero dar uma olhada no ambiente, assim. Você encontra com um caderno de anotações, que pode ser que tenha algum valor, mas você teria que... Você não consegue examinar com calma, o resto é só... Não, eu vou levar, eu só vou pegar, tipo, é prova, vou pegar prova. Isso. Caderno de anotações e tem um monte de morto, você pode... Não sei como tirar foto, então. Você tem noventa de força, você pode até pôr o morto num braço e arrastar ele pela corrente, pela rua, se você quiser. Embrulhar o morto num... Num ensolto, assim. Ele fala assim como... É, diz que não é bom mexer na... Na cena do crime, eu vou levar ele. Beleza, tá. Então, você vai voltando... Informações tiradas de outro lugar nenhum. Disso, o xerife... A Sata e... Eu vou... Eu vou levar a chave... Beleza. A Sata e John. Uhum. Como... O que vocês vão fazer? Espera aí, mas tem gente separado, na verdade, né? É, isso que eu quero saber. Vocês vão... Porque aquele dia a Sata foi pra um lado e o John e o... Eu vou pegar o meu cavalo... Calma, seu cavalo tem um problema. Seu cavalo tá no meio do... Você tem que passar pela praça onde eles estão, porque seu cavalo ficou no estábulo. Não, eu pego o cavalo dela e levo pra ela. Beleza. Tá, então o John foi lá buscar o cavalo. É, antes do John sair, eu vou falar pra ele que a gente tem que investigar o chinês lá da lavanderia. Então ele resolve essa questão com a Sata, enquanto eu vou lá pra lavanderia, esperar ele pra gente conversar com o chinês. Ah, ok. O John tá bem paciente. Ele vai lá, ele vai e leva... Coloca... Lá pra Sata. Aí ele vai fazer... Beleza. A gente se encontra na fronteira da cidade, então. Obrigado. Obrigado. E cuidado. Aí eu subo no cavalo. Abaixo o meu chapéu. Aquele chapéu grandão de feminino, né? E vou seguindo. Beleza. Você sai por trás do... Do salão. Então você consegue sair tranquilamente. E você vai caralhar pra fora da cidade, né? É, eu tô com minhas coisas. Peguei tudo. Beleza. E vocês que ficaram na cidade? Eu tô esperando o John. Eu volto lá. Com o cavalo. Tá. Eu vou, desço do cavalo, foi... O meu cavalo, ele sumiu mesmo. Foi embora. Perdeu seu cavalo. Ah, tudo bem, né? Agora eu sou xerife, eu posso... Tem dois cavalo de sábado que você pode alugar. Tinha, vocês lembram disso que você tinha. Alugar nada. Só dois estouros. É pra gente capturar o John, é isso? Não, não, João. Eu vou fazer umas perguntas pra ele. Aí se ele ficar meio assim, você faz a sua parte pra lhe falar. Você vai me pagar isso, né? Eu não tô aqui de graça. Eu vou te pagar com a minha amizade. É bom a sua amizade valer alguma coisa, então. Ah, eu sou xerife, John. A minha amizade é a única coisa que vale nesse fim de mundo. Como é que o xerife morreu aí? Ele foi atacado pelos zumbis. Zumbi? O que é zumbi? Pelos mortos-vivos. Tá, o que é o morto-vivo? Ou você tá voo ou você tá vivo. O que é isso? Não, você viu ontem quando a gente... Ah, você não viu que você tava com o cara lá em cima, né? Com a sua amiga. Mas ontem à noite o Hank, ele voltou a estar com a gente. O Big Bob ficou meio estemperado. Mas, enfim, a gente já resolveu tudo. Já pôs lá um pouco em tudo lá. Ah, que bom, porque parece ser história de doido isso aí que você tava falando. Ah, mas você cumpri em mim, né? Ah, lógico, lógico. Vamos aí em foco, esse chinês, então. Aí eu vou bater na porta, assim, do chinês e falar Abra em nome da lei. Tá, quando vocês passam pela praça, vocês veem que, efetivamente, a pira foi acesa e tá fazendo um fogo enorme, porque eles encheram de madeira. E a fumaça tá subindo de longe, tá? Então, mesmo quem tá fora da cidade, vocês começam a ver uma fumaça subindo do centro da cidade. E a gente passa pela pira, é isso? É, porque tá bem no centro. E o que eles estão queimando? Os mortos vivos. No momento, só os mortos vivos. Não, os mortos mortos no momento. Os mortos mortos no caso. E tá subindo um cheiro de carne queimada, carne empodrecida. E eles estão tipo mortos mortos e eles estão se mexendo lá. Alguns estavam se mexendo, eles estão gruindo ainda, alguns, num incêndio. Tá vendo, John? Aí, ó, se não corretou em mim. Quando vocês passam pela pira, vocês podem mandar um teste de sanidade aí, porque aquilo é realmente... O John tá pensando que a galera tá queimando as pessoas... E as pessoas... E o que deixa mais grotesco é que o padre tá rezando e cantando, e as pessoas estão todas com fogueiras... Com fogueiras não, com... Ai, como chama que a gente acende fogo? Tochas. Tochas. E tão dançando, assim. Parece que tão num transe, assim. Parece que perdendo completamente... Aquelas 30 pessoas que tão alucinadas. E o padre tá lá só pondo mais lenha na cabeça deles. Mais lenha na fogueira. Tá, vou jogar sanidade aqui, então. Isso. O Duncan passou. Deixa eu ver como é que eu vou reagir. Passou, passou. Todo mundo passou. Ah, legal. Reagi cagando. É, vocês viram aquilo... Na cabeça de vocês, alguma coisa não tá bem com essas pessoas. Vocês podem fazer um teste de ideia aí? Isso, galera doida, mano. Você tem essa ideia, no meu caso, é só pra, tipo... Onde que é a ideia? É a inteligência. Não, você pode fazer, você pode fazer, porque... Mas, nesse caso, por enquanto, você... Ah, você joga a inteligência. Ah, é, você não foi bem... Tem menos coisa, né? Isso. É, eu falei de qualquer jeito. Não, você teve... O Malone teve um sucesso hard. E você fica pensando se isso não tem a ver com... Com alguma coisa que aconteceu... Com algum veneno que deixou as pessoas loucas aqui. Porque eles claramente não estão... O Joe fala assim, deve ser alguma coisa na água. Pode ser, porque ele nem passou pelo efeito, né? É. Parece que... Assim, as pessoas não são razoáveis. Só isso que vocês têm de claro nesse momento, que elas estão num transe. Razoáveis. Põe fogo neles. É, eu olhei ali a pira e quando eu me toquei, o Duncan já tava indo lá na frente. Eu fui indo atrás. Vocês chegam... Batendo na porta. Na vanderia. E vocês escutam a voz... Quem tá aí? Quem tá aí? Não vai abrir, não. Não, é o xerife que tá pedindo, mandando, você abre a porta. O xerife da cidade. O xerife não tá morto. Mas eu sou um novo xerife. É monitor, né? É. Caraca! A gente acabou de fazer o discreting e o cara manda uma dessa. Não vou abrir, não, que eu sei que vocês querem me matar. Eu não vou abrir, não. Eu tô armado aqui, eu tô armado. Eu vou virar pro Joe e falar, Joe, arromba essa porta. O Joe olha ali em volta. Antes de meter o pé na porta, eu quero olhar na janela pra ver se consigo ver alguma coisa lá dentro. Ele tá... Você vê que ele deve tá atrás de um balcão de atendimento da lavanderia dele. Que... Aí, a janela tá cheia de tábua de madeira, tá? Você consegue ver, porque tem umas frestinhas, mas se você não consegue, você teria que arrebentar essas tábua pra entrar pela janela. A porta, por outro lado, parece que tem uma fechadura... parece que não seja de muita qualidade. A fechadura é frágil, mas pode ser que tenha a tábua atrás da porta, mas ela não parece inspirar muita confiança. Aí, o Joe falou assim... Ei, amigo, nós queremos apenas conversar. Você sabe que essa porta não vai segurar por muito tempo, né? Então, melhor você começar a responder as perguntas do meu amiguinho aqui. Eu não fiz nada, eles querem me torturar, esse reverendo, ele odeia a gente desde que eu cheguei aqui. E o que você tem pra perguntar pra ele? Eu venho pro Dana. Ah, eu... Eu queria perguntar algumas questões sobre o suor com o artifício. Mas você pode ficar tranquilo, porque eu sou xerife e eu posso por você sobre a minha proteção. Você vai matar o reverendo? Vou, vou matar o reverendo. Eu mato esse maluco antes que ele destrua toda a cidade. Eu não vou sair daqui, não. Mas deixa a gente entrar, você não precisa sair. Por que eu vou confiar em você? Porque eu já te dei minha palavra. Sou um homem de honra. Ele tá com muito medo. Eu cheguei no ouvido do Duncan assim e perguntei por que você quer entrar na letra. Por que eu falo com ele? Dá pra falar com ele aqui de fora. É, bem, né? É meio humilhante pro xerife fazer isso, mas eu vou experimentar essa aprovação aí, né? Por conta do meu trabalho. Aí eu vou virar assim pra ele e falar... O que você sabe sobre o suor com o artifício? Na mesa? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu soltei quatro, cinco foguetes no 4 de julho. O que aconteceu ontem tinha 700, mil, sei lá quantos foguetes. Foi minutos e minutos. E veio lá da montanha, da mesa. Eu tava com a minha família aqui em casa ontem. Eu não tenho nada a ver com isso. Onde você conseguiu esses fogos que você soltou? O caixeiro viajante vende. Ele vem pra Stillwater cada 15 dias, 20 dias. E perto do feriado ele sempre traz fogo de artifício. Ele sabe que eu gosto. Você tem algum sobrando aí? Não, eu gastei tudo no feriado pra comemorar a independência. Não, mas por que você vai comemorar a independência? Não é nem o seu país. Mas é porque... Pra esse psicopata do reverendo me aceitar. Eu tenho que fingir que... Não, eu vou me lembrar do seu esforço. Vou anotar aqui no meu caderninho que você... Tá se esforçando pra se tornar um bom americano. O John tava olhando em volta, tá? Ah, não. Tá tudo... Quem tá envolvido na turba, tá na turba. E o resto tá escondido com medo dos mortos-vivos. É, eu vou perguntar pro... Pro... Pro John se ele quer fazer mais alguma pergunta. Porque eu não sou muito assim de detetive. Eu sou mais de mandar, assim. Então, se você quiser fazer uma pergunta, John, pode se dizer à vontade. Eu sou assim, eu sou mais de... Capturar, né? Isso aqui tá bem fora da minha linha de trabalho. É. Bem, então, eu vou... Me dou satisfeito com essas questões aqui. Você pode cair dentro da sua lavanderia? Ele falou... Viajeiro caxante... Viajeiro caxante, não. É isso? Cacheiro caxante. Cacheiro viajante. Cacheiro viajante. Cacheiro viajante. Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Você sabe onde fica o... Viajeiro caxante. Onde fica o Viajeiro caxante? Não, ele vem... Ele vem pra cá cada 15, 20 dias. Eu não sei quando que ele vai estar aqui. Ele é um cara que... É um comerciante que viaja das cidades... Pra vender coisa, pra abastecer o General Store daqui. Faz tempo que ele passou a última vez? Ah, acho que faz uma semana, assim. Uma coisa assim. A gente pode ir na General Store e perguntar pra quem que ele vendeu. Ou que comprou os fogos de artifício. Pode ser. A loja fica no meio da... Um pouquinho depois da pira lá. Na verdade, eu tava falando isso pro Danca. Eu tava fazendo roleplay. Ah, tá. Desculpa. Não, mas é bom o senhor. Porque eu não sabia também. Eu tava perguntando isso aí. É... É bom isso. Claro, não. Acho uma boa ideia. E no caminho... A gente conversa sobre os nossos próximos passos. Uhum. Aí eu vou me afastando, assim, da lavanderia. Eu bato na porta... Se cuida, hein. E nisso que vocês estão se afastando... Vocês veem o... O Big Bob voltando, arrastando... Com o corpo desacordado. Eu levanto ele, assim. Ó, xerife. Ó, eu peguei... Eu bato esse nome do John. O Big Bob é um bom assistente. Tá vendo? Mandei ele fazer o negócio aí pro doutor. Ele trouxe o doutor desmaiado. Chave da porta. Trouxe tudo. Big Bob, pega esse... Esse homem e joga na cadeia. É... Nem quer saber o que ele tava fazendo? Não, depois você me faz o relatório disso aí. Eu olho pra ela assim... Eu não sei escrever. Você não sabe escrever? Eu acho que não. Eu sei lá, tá ligado? Eu só meti essa agora. Não, eu tava mandando lá na direção da cadeia. Eu sei ler um pouco. Eu não sei escrever. Você vai me perguntando. É, eu vou meter essa agora. É tão foda. Você vai ficar o seu resto do bagulho. Não tem que acontecer nada. Não tem que me lembrar disso. Bom, então vocês vão até a delegacia? Vamos até a delegacia. E no caminho o Big Bob me conta o que aconteceu. Conta pro John também, que tá comigo. E depois a gente vai pra... Dentro da cela, o... Tinha aquela pessoa que tava presa, né? É, tem o doidinho. E ele tá morto dentro da cela. Uai? Ele tá caído dentro da cela. Eu vou... As chaves pra abrir a cela estão aqui na... Na delegacia. Você teria que procurar aí. Você não tá vendo, né? Vou procurar então. Então, quem que vai procurar? Só você? Eu vou ter que ficar segurando o doutor. Uai, eu não entendi. Por que tem que procurar? Não entendi. Não, porque eles levaram pra delegacia. Que tá... E a delegacia, ela quer abrir a cela. Onde o... Tava preso pra... Só que vocês não tem a chave. Uai, mas a chave não fica, tipo, pendurada ali? Não. Não tá. Vocês podem procurar pra ver se vocês encontram. Uai, e cadê o xerife, mano? O xerife tá morto. O xerife tá morto. Mas tá morto aonde? Agora, nesse momento, você suspeita que ele foi fazer a parte da pira. E vocês não pegaram nada que tava com ele? Mas a chave tá aqui na sala. A estrelinha tá com a... Caralho. Meu Deus do céu. O Duncan, quando soube que o xerife tava morto, ele ganhou a estrela e não fez mais pergunta. Aí a pira foi a presa. Não questiones asked. Então, agora, você vai fazer um spot hidden, torcer e fazer um luck. E vamos ver se a chave tá aí, em algum lugar não visível. Mas todos os filmes de farol, acho que eu olhei e tava pendurado a chave. Eu fiquei em pasmo agora que eu não passo. Nossa, fumble! Nossa! Quando você tem... Ah, não, não foi fumble, mas você não achou nada. Você vai... Pode fazer o luck? Pode fazer o luck, mas o luck só vai indicar que, por algum acaso, a chave tá em outro lugar, nesse lugar, e não tá com o morto. Jesus! É, a chave não tá aí, não adianta, mas vocês gastaram um tempo lá procurando. Não, mas ninguém, só eu vou procurar? É, o luck só um vai poder fazer, né? Não dá pra fazer dois. Não, eu já falei. É que você procurou uma coisa e você não tinha certeza se tava lá. O luck determinaria se ela tava ou não tava. E você falhou no luck e no spot hidden. Então, você procurou, não achou nada, você acha que a chave tá lá, mas mecanicamente ela não está. Mas você não tem... Você pode... Você vai continuar procurando lá, então você vai gastar um tempo porque você acredita que ela tá lá. Assim, eu vou interpretar o personagem, tá? O Dion, ele tá desacreditado do que tá acontecendo. Ele fala, mano, não é possível, cara. Eu tô num sonho. Tipo, eu dormi até mais tarde e acordei meio-dia pronto. A cidade vira de ponta cabeça. Eu... É que você não viu... Você não presenciou o melhor momento, que foi a luta do Duncan com os zumbis. A luta. Aquilo... Eu realmente achei que eu... Eu nunca imaginei pra mim aquilo. Como é que era a cena que você tinha visualizado, Brian, lá, que você tirou sarro da gente esses dias, a loirinha? No sofá? Ah, sim. Não peguei sem referência. Depois eu explico. Bom, aí... Mas foi... Tá meio caótico. Aí, aí... O Dion, ele tenta entender o que tá acontecendo. Aí, quando ele tenta entender o que tá acontecendo, significa que ele vai fazer um cigarro. Ele vai lá pra fora. Aí ele cospe, ele... Tá. Pega-se o fogo, começa a enrolar, e fica olhando em volta, tá ligado? Tentando entender o que tá acontecendo ali. E você, você gastou uns 40 minutos procurando até você desistir, Duncan, tá? Nisso, o médico, você machucou muito ele, ele tá inconsciente ainda, mas tá lá no meio da delegacia. Mas vamos fazer, voltar pro pessoal que tá fora da cidade. É, antes disso, eu só vou falar pro Big Bob, correr pra ele aí no pé da mesa e vambora. Eu vou aumentar o tempo de estudo dele, eu vou dar mais um soco. Bom, nisso, nessa... Vocês deixaram ele lá, inconscientes, vocês podem fechar a porta da delegacia e deixaram ele lá. Vocês que estão fora da cidade, nesse tempo, vocês... Vocês tiveram todo esse momento conversando com o Taza, e depois ele foi embora, e um pouco depois... Revolta pro local, né? Isso, e vocês veem o... Vocês veem a Sata, vocês reconhecem, se aproximando de vocês, saindo da cidade. E a cidade tá com um sinal, algo parece uma grande fogueira pegando fogo, ou um incêndio. Você não sabe se é um incêndio ou uma fogueira enorme. Eu posso levar à conclusão que eles estão queimando os corpos, já que a gente tinha visto o Duncan fazendo isso, falando sobre isso? Na hora que a gente tava brigando? É, você não tem muito... Você pode achar... Posso achar que o Duncan deu a ideia, entendeu? Você pode achar que a cidade tá em chamas também, que isso acontece muito, né? Não era uma coisa rara pegar um incêndio numa cidade inteira, porque tudo era de madeira, as casas eram perto. Tem provável que eles estão queimando os corpos. Você acha que o mais provável na cabeça de vocês é que a cidade tá um caos, e que as coisas saem no controle, e que ela pode tá em chamas. Isso eu já sabia que estaria. Mas a Sata tá chegando, e ela pode relatar melhor pra vocês o que tá acontecendo. Quem é aquele aqui? Quem é aquele que tá vindo? Ah, eu acho que... Em off, eu não lembro se a Sata se apresentou como Sata, ou se... Foi, foi a Sata. É a Sata mesmo. Tá. Eu acho que é aquela companheira que estava conosco, a Sata. A Sata. Eu aproximo dela, sim. Eu faço um sinal ali no cavalo. Eu me aproximo de vocês, eu abaixo o meu chapéu. Estou comentando vocês, né? E eu falo... Onde estão os outros? Eles estão na cidade. Aqueles racistas estão... Atrás de qualquer um que não seja um branco cristão. Mas... Por qual outro motivo? O que aconteceu na cidade? Os outros ficaram de... De cuidar de alguns assuntos, referente a ver se os... Os zumbis... Os zumbis, ó. Os espíritos caminhantes ainda estavam na cidade, mas... Eles conseguiram afastar? Então, tudo que eu sei é que houve uma confusão. Parece que o xerife antigo, aquele velho morreu. E a gente viu isso. Quem é o novo xerife agora é o Duncan. Ele conseguiu fazer tão rápido? É, aconteceu uma coisa. Eu estava dormindo. Estava muito cansado. E... Tem um chinês envolvido na queima de fogo, pelo que parece. Não. As grandes luzes que aconteceu ontem à noite, lá no Mesa? As grandes luzes? Isso. As grandes luzes que aconteceu ontem à noite. Que precedeu a chuva. As grandes luzes, isso. Eu acho que tem algo a mais sobre isso. Mas é para nós retornarmos à cidade? Deixaria que vocês fossem. Vamos lá encontrar com o Duncan e ver o que está... Eu dou uma risada. Eu acho que eu e você não somos bem-vindos lá. Eu nunca fui bem-vindo na cidade, por isso que não... Não arrisquei me mostrar. E tem... Parece que um padre que está... Inflando as pessoas com essas ideias... Racistas de matar todos que não são brancos. Bom, então... Acredito que só você, Wallace, possa voltar e ver como as coisas estão. Lembre-se que nem tudo que você ouviu deve ser falado. Eu estive surdo desde que eu saí da cidade. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu estive surdo desde que eu saí da cidade. Eu falo isso... Eu posso te explicar o que aconteceu, Assata, mas primeiro... Também precisamos saber onde vamos ficar. Sim, é claro. Em off... Leandro, tem algum lugar que a gente saiba que possa ser um pouco mais... Agora, só para atualizar vocês, é por volta de 4 horas da tarde. Mais umas 2 horas vai começar a escurecer. A gente tinha um mapa, se não me engano. O mapa não tem muitas indicações de rancho. Vocês sabiam onde era o rancho do Luke, que é onde vocês... É o único lugar que eu lembro que possa... E o rancho do Stu. Agora, o... O rancho do Luke é o único que vocês conseguem chegar antes de escurecer. Se vocês quiserem abrigo... Vai ter uma perna zumbila. Se vocês quiserem abrigo antes de escurecer e se não for o rancho do Luke, é na cidade. Então vamos ter que ir para o... É onde vocês mataram o Hank. Ah, putz. Como é que a gente vai achar lá? Ei! Como é que o grupo vai conseguir... E em off, quem ficou vivo lá? A criança, a mulher... E vocês não sabem se o Luke mesmo não morreu de alguma infecção generalizada por perder a perna. É, eu fiz os primeiros socorros lá. É. Com certeza vai resolver tudo. E vocês estão vendo que tem coisas estranhas no ar, né? Vocês não sabem se isso não pode ir... Olha, então provavelmente ele matou a mulher e a criança. Chega lá e não vai ter mais ninguém. Caralho. E esse rancho do Stu aí? Ele fica a uma distância que vocês não vão conseguir cortar antes de escurecer. E o Stu é o pai da menina que foi sequestrada. Não, eles também têm... Eles também têm... Eles estão culpando... Beleza. Eles estão culpando todos. Você fala isso? Comenta isso? Uhum. Eles estão culpando todos pelos mares que estão acontecendo na cidade. Bom, então... A não ser que partamos noite adentro pra talvez encontrarmos a aldeia. Mas eu acho que a gente não vai acreditar. O único lugar mais seguro seria ficar perto, pelo menos do rancho do... Não exatamente nele, mas talvez próximo. Sim. E uma outra coisa. Falando de quem é excluído pra quem é excluído... Não devemos confiar nesses brancos da cidade. E... Não sei também quais seriam as intenções dos outros membros. A gente tinha marcado de se encontrar um lugar pra ir embora? Uhum. Ninguém marcou nada. Você tinha marcado lá antes. Não, não. Você tinha marcado de ficar na fronteira. Onde que é a fronteira? De ficar aqui. Onde que é a fronteira? É. Vocês combinaram de ficar fora da cidade num ponto seguro, que é onde eles estão agora. E não dá pra ficar aí esperando a gente chegar? Faz o seguinte, Wallace. O que dá pra você fazer é... Ir o mais rápido na cidade e verificar se tem algum ponto que nós podemos encontrar. Ou então irmos para o rancho. Isso dá tempo. Dá tempo do Wallace ir e voltar. E dá tempo de você sair da cidade todos antes de escurecer e se encontrarem fora da cidade. Ah, porque... Porque, assim, o que a gente tinha combinado era de se encontrar lá. Então, na verdade, o John ia se encontrar lá. Então, tipo, ele tava saindo da cidade. Uhum. Ok. Eu vou chamar os outros, então, pra... Enquanto ele parte, eu vou falar com a Sata e contar o que os apaches descobriram. E falaram pra nós. E explicar o que aconteceu na cidade que eu vi, né? Não sei se que é isso. Sim, sim. Algum de vocês vai se opor a sair da cidade pra se encontrar com eles? Eu tenho um outro plano. Eu vou falar pro John e pro Big Bob. Então, faz o roleplay. O Wallace encontra vocês. E vocês podem fazer o roleplay. Nesse meio tempo lá, eu larguei os negócios. Eu fui lá na... Eu fui lá na... Não é taverna. No saloon. Saloon. E peguei minhas coisas daí. Tô com a arma. Tô com o meu ziquinho. E é... Volta de 4 e meia quando o Wallace alcançou vocês. Agora eu tô... Paramentado. Quando o Wallace chegou, eu já tava puxando o Gibbos já, assim. Eu tava com fome. Mas o cheiro de carne e a podridão... Perdi totalmente o apetite de novo. Wallace, você vai... Antes de você contar pra eles... Faz aquele testezinho de... Sanidade. Gagueira. Ah, é verdade. Faz um teste de inteligência. Hard. É. Passou. Boa, cara. Se passou, você consegue contar sem problemas. É verdade. Eu tinha me esquecido. Eu mandei um... Na verdade, desculpa. Você tem menos 10, né? Você tá com 80. Metade de 80 é 40. Você precisa gastar 5 luck pra conseguir falar. Eu vou gastar meus 5 luck aí, de boa. Então gasta aí. Caralho. Gaguejando. Tu fica imitando outra pessoa. É pior que gaguejando. Descobri aí que é pior que gaguejando. Tipo, eu falo... Você perde a capacidade de articular um som direito. É, eu ia começar a falar assim. O maluco tá com o wow, viado. Ia sair isso. Pode que você... Então você pode ser... Pode fazer o roleplay de vocês quatro aí, que vocês estão... Beleza. Eu chego e tiro o chapéu assim, né? Rob, John, Duncan e Wallace estão juntos. Eu olho a cidade assim, né? É, a coisa tá... De longe eu imaginava que a cidade tava em chamas, mas... Não, tá tudo... Tá muito melhor do que isso. Tá tudo muito informado mesmo. Perif Duncan? Sim. Recebi as boas novas. Vamos, a gente precisa se encontrar pra traçar um plano. Tem um... Tem histórias pra contar. Não, calma. Calma. A gente precisa dar um jeito da Sata e do Joseph poderem voltar pra cidade. E a única maneira de a gente fazer isso é a gente matar o padre. Mas não foram... Não foi o índio que fez isso? Duncan, por que que eles iam querer voltar pra cidade? Olha esse lugar. Porque ficar lá no relento durante a noite é perigoso. De lá a gente vai embora. A Sata disse que o problema não é só o padre. É o problema da cidade toda, né? Porque uma pessoa sozinha não faz muita coisa. O que tá inflamando as pessoas aqui é o padre. A gente mata o padre e acabou o problema. Tá, o padre é fácil, mas... A Sata quer morar aqui, ou algo assim do tipo? Eu tô pra matar aquele doutor, ó. Já que vamos matar mesmo. Não, ele tentou me matar. Eu vou... É, mas a gente precisa resolver o problema da cidade aqui, gente. Não pode deixar as pessoas malucas aqui na cidade. Enfim, eu sou responsável agora aqui pela nossa região. É, foi assim. Então, boa sorte aí, xerife. A gente vai dizer assim. E se precisar de alguma coisa, sabe como me contratar. Pega um cigarro ali. Deixa eu falar... Não, 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 calma, John. Se você ficar aqui, me ajudar, eu te pago com a minha parte da recompensa. Vocês ainda tão falando de dinheiro? É, o Joseph tem uma palavrinha aqui falando sobre salvar a cidade. Acho que seria interessante ouvir o que ele tem pra contar. Se ele estiver disposto a compartilhar. É, esse é o problema. Mas eu acho que se preocupar com o padre, se preocupar com quem? Com cirurgião? Se preocupar com aquela pessoa ali, ó. Que tô vendo, arrastando uma perna pra dentro de uma fogueira. É o de menos. A gente tem um problema muito mais sério. E eu tô pensando de gente corajosa e com vontade de ouvir uma boa história. Tá bom? Não temos muito tempo. Não solta essa foto. Aí se o Duncan puxa o cigarro assim... O Duncan não, o John, ele puxa o cigarro assim... Eu também puxo o cigarro assim. Aí ele esteja a mão pro... Eu tive o cigarro do Duncan e eu tô mais aguentando. Aí ele esteja a mão pro... Qual o cigarro? Ele esteja a mão pro Duncan. Eu quero um cigarro, dame. Aí ele falou assim... Aí eu vou passando, pode passar. O cigarro é bom. Aí o cigarro é bom demais. Ele esteja a mão pro Duncan. A sua parte, então. Bem, se a gente for sair da cidade, eu não sei. Não, a sua parte é pra eu te ajudar em paz. Eu também vou querer. Não, só tem uma parte da minha parte. Mas daí a gente divide por dois. A gente divide por dois. Aí é você viver com o John isso aí. Enfim. Agora eu sou xerife. Eu não preciso mais essas migalhas que vocês estão dividindo comigo. Aí eu aperto a mão do John assim. Beleza. Aí eu aperto a mão do Bob também. Eu aperto minha própria mão. É, e todos os lados já fãs. Aí eu falei assim, vamos lá ver o que o Joseph tem pra falar. Eu vou subir no cavalo do John também, porque eu perdi o meu. Então a gente vai resolver os problemas dessa cidade. Aproveita que eu tenho 80 de ride. Ótimo. É tudo começando errado quando eu precisou de um teste de ride. Viu? Exato. Eu quase saio do cavalo. Eu subo no cavalo do Wallace. Vambora. Você perdeu o cavalo também? Perdeu. Perdeu? Meu Deus. O Wallace não, o Wallace tá de cavalo, não? Não. O Bob, eu digo. O seu cavalo, o Wallace. Ah, tem um cavalo que tem um cavalo ainda. Eu subo no cavalo do Wallace pra gente ir até o estado. Ah, se você recupera com a exceção do Duncan, todo mundo tá com seus cavalos. Ah, eu vou pegar um cavalo mais também de tábola. Não tem que alugar esse cavalo. Tá, você pode alugar. Pode, você tem... Alugar, vai aí. Pagar alugar esse... Não, eu não vou alugar não. Não, eu sou xerife, eu vou pegar isso aqui e confiscar em nome da lei. Autoridade. Eu tenho uma missão. Não, não. Autoridade. Não, não. Você pode fazer o que você quiser aqui. Não, só não me entrega pra aqueles malucos lá fora. Sei, eu sei que eu posso fazer o que eu quiser. Ai, que dó do... Você conseguiu um cavalo normal, tá? Ele não é tão rápido, mas você quer abrir o galho. Pé de pano segundo. Vem cá, ali o bolo. Bom, então... Esse é o pé de trapos, né? Pé de pano encadido. Até vocês se recuperarem o cavalo e se encontrarem, é cinco e meia da tarde, vocês têm mais uma horinha de sol garantido depois disso. Aí eu deixo a Sata ciente da situação e acho que ela me deixa ciente da situação da cidade, né? Sim. Então é quando você se reúne, todos fora da cidade. Eu chego perto assim quando encontro com eles, né? Eu falo assim, a trupe dos heróis está aqui unidas. Joseph, eu dei um spoiler. Spoiler? Spoiler? Só que eu vou deixar... Só deixa eu fazer... Ah, desculpa. Eu vou passar umas instruções pros dois que não fizeram os testes no começo do jogo, mas pra gente continuar aqui, vocês vão fazendo em silêncio aqui. Eu vou deixar tudo no chat, vocês vão seguindo as instruções. Eu tenho uma dúvida quando você vai fazer daí. Você não falou que se a gente tivesse as notas lá certinho, a gente tinha um bônus no teste de... Eu não... Foi. Eu deixei vocês fazerem o teste de desenvolvimento agora. E dei o bônus de... De luck de um D6 a mais, porque vocês iam ganhar uma sanidade a mais com... Com a criança que você salvar na vida. E se rolar num D6 a mais pros dois. Ah, esse foi o bônus? Pode crer. Eu vou pôr aqui as coisas que vocês vão fazer. Mas eu vou te continuar o roleplay aí, tá? Ah, tá. Nem deu tempo de fazer a nota. Eu dei um spoiler do que aconteceu aqui. Essa cena fez nota, eu vou te contar uma coisa aqui, tá? Ah, desculpa. É um termo que a gente usa lá em Chicago pra quando a gente estraga a história. O que você falou. Não, só falando que a preocupação deles com a cidade em querer manter a ordem é pífio. Perante os problemas que tem... Ordem? Ordem? Você chama isso de ordem? Eles estão chamando de ordem. Eu chamo aquilo de caos. É que tudo é relativo na vida, né, Jesus? Relativo? Igual a palavra de homem branco? Não. Calma lá. Eu salvei a vida da sata. E a sua também, inclusive. Você deveria ser uma pessoa mais grata a mim. Eu dou uma gargalhada. Caralho. Bom, se você arriscou a sua vida, é um problema seu. Que eu saiba que você estava em cima de um cavalo quando eu te deixei segura. Ah, cheguei. Não, mas calma lá. Quando eu voltei para a cidade, assumi o posto de xerife, eu segurei a multidão. Senão a sata já estava andando no fogo. Deixa eu só fazer uma pergunta em off para o Leandro. Leandro, ficar irritado não é constante, né? Você pode fazer o roleplay, mas mecanicamente só vai ser um problema para você, que eu vou dizer, quando você tiver um surto de loucura. Mas você pode imaginar que você está um pouco irritadíssimo. Com essa situação eu posso ficar um pouco irritadíssimo, mas eu posso controlar ainda. Pode, pode. Tá bom. Bom, voltando. A Eliana está meio séria, assim, olhando. Pois bem, vamos partir? Precisamos encontrar um lugar seguro para ficar, onde eu posso explicar algumas situações. Ah, tá bom mesmo, que o Wallace fez muitas promessas aqui, que você vai ajudar a restabelecer a ordem na cidade. Eu, em primeiro lugar, tenho que saber, além de coragem, o que mais vocês têm? Eu sou xerife. Como posso confiar na palavra de vocês? Eu aponto para o índio, assim, estão falando que tu que causou isso aí. Essa é a primeira prova que você desconfia de mim? Quem te deu água quando te encontrou no meio do deserto? Quem foi te buscar? Foi algum deles? É, pode até me enganar, né? Ótimo. Ótimo. Dei mais provas. Eu fiquei lá atrás, chamando os zumbis, enquanto você e o Wallace fugiam. Você tem bastante coragem, eu sei. Mas, coragem você tem bastante. Mas, vi que você... Em off, você falou para a Sata que você virou delegada, né? É, eu acabei de falar para vocês. Mas, eu estou com a estrelinha aqui, não. Ela está com a estrela aqui, ela vê o caminho todo guspindo na estrela e mostrando. Eu olho para elas mesmo. E você? E você assume a lei de uma cidade insana dessas? Ah, gente, tem que começar em algum lugar, né? Não é um lugar muito... Mas, eu vou resolver tudo, eu tenho um plano. E você, John? Não te vi em nenhum momento. Está meio calado, observando a tudo. Eu estou rolando uma sanidade aqui. Não, você já rolou. É um D6 só, você aumentou um, sua sanidade. Acabei de rolar na sanidade. Ele vem assim, estou rolando na sanidade. Ele fala, estou ainda mastigando o assunto. É, ele está. Literalmente, ele está... Aí, eu olho. Porque, se você não sabe, você não é a única salvadora das situações aqui. O Wallace viu que a tribo aparenta... O Wallace já estava pronta para definir toda essa situação. Pois eles também tiveram os mesmos problemas com os espíritos andantes que vocês. Essa tribo está aqui por perto? Uns 250 cavalos vieram aqui. Todo armado até os dentes. Não, eu sei que eu estou exagerando, tá? A tribo, só para situar vocês, ela fica depois da mesa. Mas eu não vou falar isso, eu já sei. É, eu acho que ele vai falar. Eu não vou falar. É, e deixa que... Aqui a gente está... Mas não é tão perto, tá? Vocês vão gastar só... Vocês chutam, pode ser mais de três horas na Cavalgana. Eu tinha até anotado aqui, vou até acrescentar depois. Aí fala assim, isso não é importante. O importante é que vocês culparam os indígenas da região sobre toda essa situação. Vocês não. Quem culpou foi o cara. Se você agora é o homem da lei, você representa a cidade. Então, minha opinião é que vocês não são culpados. Tanto que eu não... Sim. Eu não mandei o Big Bob bater em você, porque eu ia mandar de fazer isso. Caralho. Aí ele olha assim e fala... Você bateria no jornalista, Big Bob? O que eu estou fazendo contra vocês? Pô, eu? Logo eu? Não. Não, é no Joseph. Eu sei, eu estou falando vocês, eu estou me colocando no meio. Estou tentando usar meu charme. Que dia que é hoje no jogo? Nós estamos nesse momento no dia 2 de agosto. Assata, você também tem parte disso. O que você acha? Eu... Acho que a gente está numa situação muito estranha. É a primeira vez que eu passo por uma coisa dessas. De caçadores de recompensas, viramos agora detetives investigando uma... doença estranha e uma epidemia de mortos que andam e comem gente. Eu ainda sou caçador de recompensas, estou sendo pago para isso. Eu não entendi muito o que você falou. A gente agora está... Virou investigador do... Investigador do... Do sobrenatural. Deixamos ser caçador de recompensas. Ah, dos espíritos. É a Sata. É um caminho sem volta. Me pegou no passado, estou aqui hoje. Mas ainda não vi de vocês. Podemos confiar em vocês? Precisamos não só de pessoas corajosas, mas também confiantes. Que podemos confiar. Bom, estou aqui pelo dia, então meio que confiança é relevante. Bem, a gente pode ver mais para frente. Vamos deixar o tempo dizer se você pode ou não confiar em mim. Tudo bem. Eu quero saber o que aconteceu comigo. Eu também quero saber. Pois é. Eu só me lembro... De tu me encontrar muito antes. Eu me lembro de eu simplesmente acordar no meio do deserto. Acho que a gente está cavalgando em direção ou a gente está parado lá? Eu acho que a gente estava parado. Eu estou entendendo que vocês estão parados. Dá para conversar. É, eu não vou sem... É, conversa. O principal é, vocês, todos vocês, tomariam um tiro pelo seu parceiro que está do seu lado? Eu estaria um pouco mais afastado só relatando, tá? Não contem comigo como um combatente. Mas com certeza eu posso contribuir com o que eu sei. Eu chego do lado da Sata, sim, e falo, sim. Querendo ou não, não importa os motivos, nós somos uma posse. Como posse, isso faz parte do trabalho. Gosto do que fala, John. E vocês? Eu gosto do que você falou, John. É importante vocês tomarem tiro entre vocês mesmos. Tá bom? É, eu como xerife, eu tenho dois assistentes que podem tomar tiro por mim. Então, cavalgamos ao amanhecer. Não, cavalgamos agora, não podemos ficar aqui à noite. Eu não tomo tiro por ninguém até eu descobrir porque ninguém me ajudou ou fez alguma coisa por mim. Como é que não sabe? É, porque... É, porque... Eu acho que tem um pouco do crânio, um dente e um pouco do cérebro ainda nos seus bolsos, eu não ia intervir na sua luta. Se você saiu correndo, você tinha o mesmo motivo. Foi isso, então? Eu não queria estar no seu caminho. Olha pra mim, você acha que eu entraria na sua frente? Você acha que eu conseguiria dar... Quando eu começo a fazer uns movimentos assim, de cima do cavalo, você acha que eu conseguiria tentar acertar o seu queixo? Jamais. Eu não ficaria na frente de um homem com tanta atitude. E vocês? Eu tava mal e eu tava ocupado também com outras questões. Questões muito importantes, né, Danca? Sim. Ela tava roubando dinheiro nesse momento pra quem não tava aqui. Ah, é verdade. Pra ele, no caso. Ela tava limpando assim, ó, vômito na mesa e recolhendo os dinheiros que não tava vomitado lá. Limpando também. Tem que recuperar o dinheiro perdido no investimento, né? Pois é. Comprar outro baralho que não tava vomitado. Eu só soube que você não estava lá de manhã. Eu não desci pra ver o que é que estava acontecendo. Eu não vi nada até o meu dia. É. Eu também. Como assim, você não viu nada? Não viu o tiroteio? Não. 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 A mole me derrubou, hein? Tava cansado, hein? Então, vê só, Big Bobby. Todo mundo aqui é seu amigo. A gente só tava impossibilitado de te ajudar. Os aços não alinhou pra gente poder te ajudar, tá? Mas pode ter certeza que da próxima vez que você encontrar um zumbi, socar ele e sai correndo, eu corro atrás de você pra ver se eu consigo, sei lá, não sei, tentar ver se você quer continuar correndo ou não, eu não vou. Um tiro na minha perna eu já resolveria. Ah, com certeza. Com certeza, eu consegui. Conte com a minha mira pra isso. Já que a cidade não é um lugar seguro, pensamos talvez tentar encontrar um brigo no rancho mais próximo. Infelizmente, é o rancho do... É, aquilo lá que eu falei que vocês chegariam lá, já não tá mais valendo pelo andar da carruagem. Vai estar de noite até vocês chegarem lá. A gente consegue chegar em algum lugar? Sim, a gente consegue. Em Stillwater. Falei que não é pedrava. Ou vocês podem ir pra mesa ou pra um rancho. Eu vou, mas quem disse que a cidade não tá segura? Bem, não tá segura por todos. Não tá segura pra... Não tá segura pra eles. Só reforçando, não tá segura para mexicanos, chineses, pessoas pretas e nativos. Mas pro resto de vocês tá segura. Eu não diria que aquilo é seguro. Do jeito que eles estão fazendo a pira ali, é que aquele incêndio se alastrar por toda a cidade. É, só um vento errado. Eu não vi eles falarem nada. E os outros? E o pessoal da tua cor aí? É o ponto pra Sata. Você viu algum aqui? Bom, eu meito. Mas eles não falaram nada. Eu acho melhor a gente paga pra ver. Cada um cuida da sua vida. E eu não vou me... Eu não me sinto seguro ficando na cidade. Vamos pro rancho, então. Do nosso velho amigo lá. Bem, o bom é que ele já conhece a gente. É, vamos ver como ele tá. É, eu acho que lá eles não vão se sentir seguros com a gente. Da mesma forma que vocês não se sentem seguros. Ah, mas aí é um problema deles, né? Isso, exatamente. Eu prefiro que os outros sintam seguros comigo, do que é o contrário. Vale lembrar também que eles estão no rancho afastado. Eles também podem ter passado pelos mesmos problemas que a cidade e a aldeia. É, vamos lá com atitude amigo, né? Uma vez vocês estão precisando de alguma coisa, de alguma ajuda e a gente... É, talvez de uma perna. A gente, quando eu digo a gente, vocês... Precisa de uma perninha. Danca, se você quiser ficar na cidade, já que agora você tem compromisso. Não, eu tô numa missão pra caçar você. Oficialmente falando. Então eu posso ficar fora da cidade por algumas lojas. Vamos saber. Então vamos, o mais rápido possível. Tudo, tudo, tudo. Acabou o casamento. Que eu consiga. Vocês então começam a cavalgar. Primeiro, todo mundo rola um teste de Navigate. Pra ver se vocês acham um rancho. Eita. É agora que o filho chora, a mãe não vê. O filho chora, a mãe vê e dá risada. Olha ali, mano. Eu tenho 10, tirei 8. Tá, vocês conseguindo se localizar bem. Eu também, extremo. Vocês começam, vocês cavalgam cerca de... De uma hora, mais ou menos. Começa aquela penumbra. E... E aí todo mundo... Opa, o que que é o fighting aí? Não, foi errado, foi errado. Agora, vocês estão cavalgando, seguindo o caminho que vocês tinham seguido antes. Vocês estão... Não estão super longe do rancho. Tá começando... Ainda não tá escuro. Não precisa, por exemplo, acender toche. Mas a visibilidade já começa a reduzir um pouco. E vocês escutam... Fazem um teste de listing. Vocês não escutam nada. Fazem um teste de listing em todo mundo aí. Ah, tá aqui. Tem muita aba aberta aqui. O Duka foi bem. Eu também. Cara, só vê agora as paradas. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Tá, com exceção do John, do Wallace. Vocês... Nossa, a... É... A sorte da Sata que alguém se localizou. Porque ela teve um fumble no Navigate. Mas ela tava seguindo vocês. Vocês escutam passos. Passos vindo de... É como se vocês estivessem andando. Aí tem um barranquinho assim, sabe? Lá de cima vocês não conseguem ver. Vocês estão acima de vocês. Vocês veem passos. O que sabe é que esses passos vão se cruzar com vocês em breve. Eu tiro a espinha das costas. Eu deixo... Ele seguir em frente. Eu tiro a shotgun. A shotgun, né? Por que vocês estão sacando suas armas? O que tá acontecendo? Passos. Não estamos sozinhos. A gente tá com a vaga. Quando vocês começam a ver... Quando chega na... Próximo, vocês não estão grudados. Mas quando vocês conseguem ver dessa junção, vocês veem a seguinte cena. Ixi, Mari. Morreu. Quando vem assim, eu vou. O seguinte, morreu. Vai aparecer o catulo. Vocês veem oito cowboys que são esqueletos. Não são zumbis. E todo mundo rola sanidade em primeiro lugar. Não são zumbis. A OS que enfiaram. É, o maluco, tá... Mas traga... Nossa, eu tirei 100. Caralho. Caralho, mas como que esse programa gosta de dar 100 pra vocês no teste de sanidade. A OS que tá vendo, eu fã, por mim. A OS que tá tirando. Mano, todo mundo só se lastipando. Vejo vocês amanhã. Vejo vocês amanhã. Daqui a seis horas. Só o John e o Joseph se passaram. Tá, vamos com calma aqui, então. Eu passei também. Vejo vocês daqui a seis horas. Dá tiro na perna de todo mundo. Era só arrumar aqui. Eu ganho um de esqueleto aqui? Calma aí, que eu tô só preparando tudo aqui. Cara, deu dois... Não, a Sata não deu fumble. Não. Não, a Sata não. Ah, é verdade. É 96. Quase, quase. Fumble é quanto? 97? 99 e 100. 99 ou 100. Só se for abaixo de 50, que é a parte de 95. Ah, tá lindo. Nossa, o Duncan é um... Vocês tão vendo... Não, vocês não tão vendo. Pera aí, pessoal. Gris, né? Mano, 100, velho. Vocês tão vendo todo mundo aí no token. Gente, só... Como eu falei, eu fiz um mapa de um Battle Snap. Genérico. Que é... Tem um genérico, tá? Então eu pus os cavalinhos. Não tem esses cavalinhos. As pedras vocês podem usar como proteção. Se vocês quiserem se proteger. Sua, mano. E... E é só um flavor, tá? Os esqueletos não tão com pistolas. Ufa, não tô com pistola, mano. Não, é só um... Isso na lateral é o quê? Vixe, meu fonte de ground. Não, era pra... Não, era pra ser... Era pra ser cidade isso aqui. Era a construção. O salão que vocês saíram. Mas vocês ignoraram também. Isso não existe. Só pra limitar o mapa. Tá, agora deixa eu ver aqui o que aconteceu. Seria, por exemplo, a montanha que a gente tá em volta? As coisas ou não? É, vocês podem imaginar que é qualquer coisa, mas vocês não podem usar isso de proteção. Eu posso fazer... Ficar no... Calma. Imaginar no teatro da mente isso. Se puder, mas... É, eu só pus isso pra calcular a distância de tiro. É basicamente por isso. Mas... Não se preocupa tanto com isso. Vamos ver aqui, então, como que aconteceu com essas sanidades. Em primeiro lugar, o Duncan. Duncan, você perdeu seis pontos de sanidade. Faz um teste de inteligência. Eu não posso gastar minha luck nesse caso, né? Não, nesse caso não, porque você teve um fumble. Tá, calma. Eu perdi seis. Então, eu vou pra quarenta e dois. E nesse teste de inteligência, você também não pode usar sorte, mas isso é porque é da régua. Esse foi o que eu passei. Cacete. Não, tu mandou um... Tá, você deu muita sorte. Tá, mas tu mandou um... Não, mas é a mesma coisa. Ele fala inteligência, ideia, mesmo... Você deu muita sorte, porque você falhou no teste. Isso significa que sua inteligência não conseguiu entender que você tá vendo algo... Então, você não teve um surto de loucura. Você tá sob o seu controle, mas você perdeu seis pontos de sanidade. Que pariu. Calma, calma. Você perdeu a sanidade hoje? Não. Você não perdeu. Não. Eu gastei minha sorte pra evitar. Você tá caminhando aqui pra uma situação perigosa. Agora... Big Bob passou, então não perdeu. John passou, não perdeu. Joseph passou tranquilamente. O Wallace falhou. O Wallace, você perdeu dois pontos de sanidade. Quem perdeu sanidade pode escrever na ficha quantos pontos perdeu pra lembrar esqueleto agora. O meu foi extremo. Eu ganhei um de esqueleto? Não. Ah, isso ganhei. Desculpa. E aí a Sata. Só a Sata que falhou. A Sata, você perdeu cinco pontos de sanidade. Você precisa fazer um teste... Ah, você já fez. Sim. E você passou. Então... A Sata... É... Você... Quando você viu aquela cena... Aquilo te... É... Te tirou totalmente do controle. Você começa a gritar. Deixa eu só ver o que vai acontecer com você aqui. Que você teve um surto de sanidade. De loucura. Beleza. Perdi seis sanidades? Perdeu cinco de sanidade. É o suficiente. Tá. Então voltei no meu patamar anterior. Então o cavalo pode acontecer. Ô Sofia, a gente tá num jogo bom. Viu? A gente tem que falhar no teste. Você... Você tá com um estado puro de paranoia. Todo turno você vai ter que fazer um teste de power. Se você falhar, você vai atacar um dos brancos do grupo. Porque você tá desconfiado que ele tá querendo te levar pra cidade. Tá? Inclusive agora. Já faz um teste de power agora. Caralho. Que merda. Bicho. Ah, cara. Que merda. Inclusive eu que tô mais pro lado das minorias. É, ele tá doido. Ah, beleza. Não, só os brancos. Eu tô tentando tirar o meu da reta. Ele é um branco. É, eu tô vendo. Só eu que escapei. Caralho. Você tá com grande desconfiança. Então você... Você pode manter o roleplay. Mas você... Eu recomendo que você ache dessa forma. Não ficando perto, por exemplo, de quem você desconfia. Mas você não precisa necessariamente atacá-los. No próximo turno de combate, você vai fazer outro. Por... Por três turnos você tá nessa situação. Depois que isso passar, você volta... Você fica numa situação que a gente vai conversar depois. Que é uma situação delicada e perigosa. Mas por enquanto você só precisa se preocupar por três turnos e não matar ninguém do seu grupo. E haja com roleplay. Porque assim, eu não vou pegar o controle do seu personagem. Então, por exemplo, mesmo que do ponto de vista tático não seja o ideal, você não ficaria perto de quem você tá achando que tá tentando te matar. Beleza. Cara, é... A seta, assim que ela... Que ela tem essa visão, né? Ela tem um choque. Ela entra em choque. Ela fica paralisada por um tempo. E aí os olhos dela... Os olhos dela... Começam a se mexer muito rápido. E ela começa a suar muito. Suar muito. Ela olha pro lado assim. E assim que ela olha pro lado, ela vê, nesse caso, o... Quem é o xerife? Da cidade de guarda? Eu sou o Duncan. É, o Duncan ali. E ela começa a entrar uma paranoia, um pensamento... É um pensamento compulsivo de que ele tá querendo montar um chata-gema pra me levar pra cidade. E aí nesse momento ela vai pegar o cavalo assim, vai virar bruscamente ele e vai se afastar do grupo. Pra outra ponta da... Pra um lugar mais afastado, né? Se possível... Atrás de uma pedra. Tá, então a gente vai começar agora... É ótimo, isso que você tá fazendo tá ótimo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A gente vai começar, então, o esquema do combate. O combate tracker tá com as iniciativas de vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui... John Maloney, que eu acho que tinha uma coisa... É, eu não... Tá, não. Todo mundo tem que preparar... É, todo mundo tem que preparar a arma, mas o John Maloney tem um negócio que ele não precisa. Então ele vai ser o primeiro a agir. Porque ele ganha mais 50 de iniciativa, apesar de... Vocês podem ver aqui no track, ele tá... Ele não seria o primeiro. Depois é você. E o Joseph... Tá, beleza. E o Joseph não tá. O Joseph não tá? Opa, peraí, então deixa eu pôr. Agora o Joseph está. Isso. Primeiro é o Maloney nesse turno. Nos próximos turnos, quem tiver com arma de fogo, entra normal. Tá, eu já peguei a arma, assim, que eu... Já tive a... Não, calma. Primeiro quem vai fazer é o John. É, mas logo depois dele, né? Isso. É, depois que ele fizer. Olha, você vê o John, ele... Quando ele cavalga, né? Ele coloca a arma, assim, na lateral do cavalo. Aí, ele já puxa a Henry 44 dele ali. Eu acho que já tá no range, né? 80 yards. Deixa eu fazer aqui a medição. Cada quadradinho é 5. Então... É, como é que faz? Eu tentei fazer a medição, não consegui. Você pega, aperta com o botão da direita, em cima do mapa, mas não em cima de um token. Aí você vai abrir uma roda com várias coisas. Pointer. Vocês podem pegar o Pointer e usar a qualquer momento. Draw arrow. Esse aqui, draw arrow. Então, vocês estão, nesse momento, a 80 yards dos esqueletos. Ah, bom. Tá, beleza. Então é daqui mesmo. Deixa eu ver qual que é a sua arma que você tem. Eu tenho uma... Então, ponto 44 Henry, aí tá no range 80. E como é que apaga? Eu apago daqui a pouco. Mas você pode apagar. Eu não sei se você pode apagar. É, o seu range normal é 80. A gente tá a 50, a 90, né? 5, 7, 8, 80. Você tá certinho, você não tem nenhuma penalidade. Você pode atirar, mas você joga um dado com penalidade, porque o esqueleto é mais difícil de acertar. Tá. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no... Aperta mais um P. Quem descobriu os esquemas avisou para o resto do grupo que não funciona bala com esses bichos. Não, mas isso aí é zumbi. Não é motivo. É, mais um P. Isso, aperta mais um P. É, mais um P. P de pênalti. Isso, aperta primeiro mais um P, depois você aperta sua skill. Ah, tá. Aí vem aqui, só dois piques, né? Esses testes não podem ser automáticos, né? Para saber. Alguma coisa? Tá, pega. Não entendi. Do ocultismo, no caso. Tá, você acertou. O esqueleto não... Você percebeu que ele não consegue desviar, ele não é rápido o suficiente. Joga o dano. É que, sei lá, por morto-vivo, 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 morto-vivo. Como é que eu faço para o jogador? Você te pede se cumprir agora. É um D10 mais um. Os outros eram morto-vivo, esse aqui é muito mais morto-vivo, né? Só está com esqueleto. Você pode clicar duas vezes no damage da sua arma, na sua ficha, no main. Eu fiz aqui para você, mas eu não vai valer porque... Então, aqui eu não consegui, cara. Na hora que eu clico, ele clica para editar, tá ligado? Então faz assim, clica e arrasta. Clica e arrasta. Clica, segura e arrasta. Bom, eu joguei um D10 ali, não foi? Qual é a arma que é? Eu joguei a arma errada, tá? É o Henry. Ô, Leandro, eu... Em roleplay, pelo menos, quando a gente começou a ouvir os passos, eu já puxei a arma das costas. Não sei se você já contou com a preparação. Sim, eu só... Eu só... Vai contar no próximo turno, para que o Malone tenha a vantagem do quick draw dele. Entendi. Bom, você fez um tiro bom, mas não foi um tiro suficiente para... Para... Para firir o esqueleto. Mecanicamente, é... O único jeito de vocês destruírem o esqueleto é um Strike in Blown. Que é um dano que... Dê todo o dano de vida do esqueleto, senão ele não sofre nada. E faltou pouquinho para você conseguir isso. Hum, deve ser 10. Possivelmente. Aí, se vocês... Na verdade... Deixa eu fazer aqui... Mesmo com os meus socos, cara? Não, calma. Ah, não. Na verdade, eu tenho que fazer uma formulazinha aqui. 9 vezes 5 dá... Isso dá 45. Não, você tem uma chance de destruir mesmo sem o Strike. Um dano máximo. Não. Não, não conseguiu fazer nada nesse. É... Agora... Agora... Agora que... Agora sim, vamos para a escala normal. A Sata. Beleza. Cara, assim que eu vou para a pedra, eu desço do cavalo... Calma, você pode andar com o seu token aí, tá? Você está... Tá. Já estamos na... Aquilo que você falou, você vai fazer agora. Você pode andar dois quadradinhos e correr quatro. Correr, você não pode atacar. No cavalo pode ser mapa de novo para mim, porque eu fechei ele sem querer? Ah, no cavalo pode. No cavalo você pode... Você quer que faça o quê? Vou botar... Abrir o mapa de novo para eu fechar sem querer? Ah, você pode abrir. Vai em Mages. Em Mages está como mapa batalha 2. E, assim, eu não sei se eu estou viajando, mas... Eu acho que em algum lugar que quando a gente está cavalgando... A gente vai atirar contra o tiro ou o ride, o que for mais baixo. Você tem que fazer os dois testes, na verdade. Mas como vocês estão parados, você não vai precisar. Se vocês tentarem se movimentar e atirar, você tem que fazer um teste combinado. Se um falhar, a coisa estraga para os dois. Ah, achei que só contava o que era mais baixo. O que foi esse fango, hein? O que você tentou fazer? Eu não fiz nada. Não sei se eu não. Ah, ela te deu o tempo... Incendia temporária. E esse Realization Check você pode ignorar. Porque ele fez sozinho. Você não precisa fazer agora. Ah, ele fez para você, na verdade, aquilo que eu falei que é o teste de inteligência. Ele automatiza. Ah, mas a gente já fez ou não? A gente já tinha feito. Pode ignorar esse teste. Então, pode fazer. Você pode andar até seis quadradinhos com o cavalo. Tá. 99, cara. Não, mas seria bom. Nesse seria bom. Se ele tivesse falhado, ele teria sido melhor. É o único teste que é bom falhar. Mas esse não é de inteligência. Tudo que envolve sanidade é bom falhar. De certa forma. É, a inteligência dele é 70. Esse teste se chama Realization Check. Que é para você ver se sua cabeça tem entendimento do que você está vendo. Porque senão você não entende que você está vendo algo que sua cabeça não aguenta. E você consegue sufocar o surto de loucura. Quanto menos você entender melhor. É que eu digo... É porque eu achei que esse aí era para você não desconfiar dos teus amigos, né? Não, vai ter uma coisa daqui a pouco que chama desilusão. Que é isso que eu falei. Quando passar três turnos, ele volta ao normal. E a qualquer momento que eu achar conveniente, ele vai ter ilusões. E essas ilusões podem fazer ele ficar louco novamente. Tá, que legal. Então, por algumas horas isso vai valer. É que você, como você ficou sozinho, você perdeu essa parte. Você estava sozinho, correndo. Então, a sua desilusão foi isso. Tá. Você vai querer fazer alguma coisa, Sata? Você correu, né? Então, você não pode. Não, eu andei até a pedra. Posso fazer alguma coisa? Não, você deu uma boa andada aqui. Você andou cinco. Você pode andar mais um. Eu vou pôr mais um aqui. O máximo para o cavalo? Isso, foi o que eu fiz. Tá. Duncan? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, eu vou... Deixa eu ver aqui o estado da merda. Eu não consigo atirar daqui, né? Porque a minha arma é só três quadradinhos. Eu vou andar para a frente. Você pode andar até seis. Ou cavalo, né? Uhum. Ah, preciso dar um zoom aqui. Quer que eu ande para você? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Joseph? Joseph, você não está aqui, né? Deixa eu te pôr aqui. Pois é, e eu que estou em cima do cavalo do Wallace? Não, eu não estou no cavalo do Wallace. Não, está todo mundo com seus cavalos. Um, dois, três... Menos o Duncan, não? É, senão eu falo assim... Não, eu vou bem. Meu Deus, eu estou muito... Aqui, 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 aqui. Aqui mesmo? Eu ia vir na diagonal para frente. E tinha um aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, agora... Um primeiro esqueleto. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Big Bob. Espera aí que dá uma bugada aqui. Cara, eu vou correndo para frente. Quantos eu posso andar? Seis. Lembrando que está no cavalo. Um, dois, três, quatro, cinco. É quanto longe, assim, eu consigo do bicho que ele... Que o meu cavalo não comece a... Você pode tirar? É. Mas... Os dois quadradinhos é o que vocês podem ter segurança. Depois disso, vocês não sabem qual é a reação do cavalo. Tá. E eu consigo descer do cavalo no mesmo turno? Consegue. Tá, então eu vou parar nesse aqui e vou descer do cavalo. Beleza. Beleza, é isso aí. Espera aí que eu fiz cagada aqui. Eles estão no dois aqui. Ah! Eles estão se movimentando e eles se movimentam sem muita velocidade. John, você já foi? Ah, mas você pode andar. Quatro, no caso. Não, não. Estou de boa. Então Wallace. Wallace, ele vai correr atrás dele. Ele vai estar nessa pedra aqui. Tá. E eu vou ficar aqui. Beleza. Esqueleto cinco. Agora é todos os esqueletos que sobraram, né? Seis. Sete. E oito. A Sata faz o teste de power. Power. I got the power. The power. Ai, ai. Como você teve um hard sucesso, eu vou considerar que o próximo teste você também passou, que era o último, tá? Tá. Você pode agir normal, então. Obrigado, Clayton. Caralho. Mano, ela... É... Vou pôr a pedra assim. E aí, ela se encostou na pedra. Botou a arma no peito assim. Respirou fundo. Tá pensando merda. Ah, gente. Eu fiz errado aqui. Eu acabei de verificar os esqueletos, eles andam a menos. Eles são bem lentes. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Pode deixar ali. Não, não. Eu tô fazendo isso só porque se vocês resolverem fugir daqui a pouco, vocês saberem que dá pra vocês fugirem. Eu falo, você tá pensando merda... Eu falo o que eu tô falando com ele. Você tá pensando merda, porra? Se recomponha. Você tem que matar esses... Que merda é essa que eu vi? Caralho. Esses seus amigos. E aí, ela vai fazer um teste de stealth. Vai se esconder. Vai rolar, hein? Show. Se esconder... Tá, você consegue... Você consegue dar... Os esqueletos, eles não são muito inteligentes. Então, você consegue sair do campo de visão deles, que não é muito amplo. E você... Se você quiser... Atacá-los de um ponto, eles não estão prestando atenção em você. Mas... Eles não são exatamente inteligentes. Eles vão se movimentar... Na direção de quem se movimentar. Eles estão 80 feet, né? De você, não. De você, eles estão um pouco mais, eu acredito. Tá. Então, a... 50... 75, na verdade. Beleza. Qual o máximo que eu posso me mover? Eu posso mover 9 quadrados. Não, você pode mover no máximo 6. Mas o meu... Negócio de movimentação é 9, não sei. Não, mas você tá no cavalo. Se você descer do cavalo, você pode andar... Você vai poder andar 3. E correr... Ah... Você vai conseguir correr mais ou menos o mesmo tanto que o cavalo. Mas você não pode fazer nenhuma ação. Beleza. Eu correr... Eu começo, vai andar sim. Se eu correr, eu saio do stealth? Se você entrar... É, se você correr, sim. Beleza. Então, se eu vou me posicionar... Pra uma pedra que está mais à frente... É... E eu vou trocar... A minha arma pra... Pra short gun. Tá. Aí eu vou andar o máximo que eu puder. E eu vou andar na pedra que estiver à frente. Você pode andar 4, sem fazer muito barulho. Beleza. Não, quanto que vocês estão... Isso, é. Aí. Mais um, eu acho. Mais um. Ah, mas a Sata, você não está atirando, né? Não. Você saiu fora... Então você deveria deixar... Acho que dá pra ativar. Eu achei que tinha... Tá, bom. Enfim. Agora está tudo... Quem vai atirar, vai primeiro. John, você vai atirar primeiro, né? Alguém vai atirar nesse turno? Eu vou andar um pouquinho e vou atirar. É, eu vou ver. Eu acho que... Então, um dia... Mas ainda assim... Se não vai andar... Só vai atirar ele... Ele atira primeiro. Ele ajusta ali o ombro. Puxa. Atirar. Oh, caralho. Pode dar o dano. Ah. Putz. Peraí que peguei o dado errado. Esquece esse dado. Tá difícil. Tá. O esqueleto... Tomou o tranco e continuou... Como se... Como se tivesse... Cocheteado no osso dele. Sem perfurar o osso. Então, Duncan. Eu vou andar seis. Seis você não pode atirar. Ah, eu achei que seis era a velocidade do cavalo. Seis é correr, correr. O cavalo pode andar até... Até quatro sem correr. Um, dois, três, quatro. Eu posso andar cinco, então, e não fazer nada, né? Pode. Então, tá bom. Mas aí ela... Você tá de cara pra ele. Joseph? Eu não entendi essa questão de movimento, tá? Só pra eu entender, porque assim... Meu movimento básico é oito. Você tá em cima do cavalo. Não, eu sei. Mas digo assim, movimento básico é oito. Seria quanto pra andar fora do cavalo? Dois. Dois mesmo? Eu tenho que dar uma arredondadinha pra cima, porque é dez, né? Seria quatro? Correr dá quatro. É. Trem. Tá. Era só pra eu saber, porque eu esperei a minha vez pra perguntar aqui, que eu não tinha entendido. Eu tô aqui. Eu vou... Um, dois, três, quatro... Opa. Cinco. Seis. Certo. Agora o esqueleto três, ele anda um. Esqueleto quatro, anda um. Big Bob. Tá. Eu não entendi. Era a quanto de distância que o cavalo começa a reclamar? Agora eu... Eles estão mais próximos, então... A distância que o Dan cantar, ele já vai... Se tentar fazer uma manobra com o cavalo no próximo turno, pode ser que tenha problemas. Ah, tá. Eu achei que era muito, mas... Tipo, teria que estar mais longe, não. Então eu não desci do cavalo, porque eu vou... Eu vou querer... Eu vou querer avançar mais com ele. Você pode... Eu posso andar quanto e poder fazer action? Quatro. Peraí, por que ele não movimenta? Peraí. Um, dois, três, quatro. Daqui eu tô a quanto dos bichos? Um, dois, três, quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro. Você tá... É... A vinte pés. Vinte pés. Vinte yardas, na verdade. Vinte yardas. Tá. Como é que eu sei o dano da minha shotgun, por exemplo, a vinte? Eu já te digo. Ela te dá... É dez, vinte. Então ela dá dois d6. A dez, ela dá quatro d6. Tá. E eu vou, então, fazer o... Vou fazer o primeiro tiro, então. Daí, aqui eu vou descer do cavalo e vou... Você pode dar dois tiros com ela, tá? Posso. Aí você tem que recarregar no próximo turno. O segundo tiro... Os dois tiros são com dado de penalidade. Como você vai ter um dado de penalidade pra atacar o esqueleto... É... Som... Você não vai somar... Você vai jogar um hard e um dado de penalidade. Mas o seu skill é noventa e nove, né? Então... Na verdade, é cento e dez. Cento e dez, isso. Noventa e nove é mal fútil. Então, você tem que tirar sessenta e cinco. Tá. Não, cinquenta e cinco. Eu vou dar os dois tiros, então. Eu tô no cavalo assim. Daí eu vou me preparando pra descer do cavalo a hora que eu caio no chão. Manda bala aí. Tá. Eu jogo com penalidade. Deixa eu tirar tudo da frente aqui. Mais um P. Tem que ser hard. Ih, peraí que eu perdi minha ficha aqui, porque eu vou ficar por trás de tudo aqui. Ah, é aqui embaixo que você libera o turno, né? E um... Aqui. Tem fogo! Ah, vai bater em mim, velho. Como é que pode isso? Cara... Meu Deus. Ah, ele luta com as mãos, não com... Ele vai querendo dar uma espingadada nos bichos. Você... A sua... Seria o segundo chute, o segundo chute, mas acho que eu pensei. É, mas então... A sua shotgun, ela tá... Ela quebrou. E você caiu pra trás. Você tava em cima do cavalo ainda, né? Você tava descendo, né? E você... É, na verdade, eu... Eu dei o tiro quando eu desci, né? Ela te arremessou pra trás. Com o recuo, ela te machucou um pouco. É, não foi? Ah, você tomou dois de dano e você tá sem o seu shotgun. Estragou. Eu olho assim pra ela, tá com o cano estourado, tá ligado? Tipo desenho mágico. Você só consegue arrumar isso, você levar no armeiro, senão... Eu olho assim pra ela, olho pro cano, assim, tipo... Olho pro cano, né? É. Nunca confio nesse maquinário aqui. Eu boto ele pra trás, assim, eu corro, porque eu... Eu uso numa bandoleira de couro, assim. Eu só corro ela pra trás, assim, ela bate nas minhas costas. Eu boto... Bom, o esqueleto... Você movimenta? Ele tá no chão, prônio ou não? É, você tá prônio também. Isso, você caiu pra trás com o recuo. Você vai ter que gastar o preço do turno levantando. John, você já foi. Wallace. Wallace? Então, Wallace, ele tá no cavalo ainda, certo? Cara, que bagulho de... Ali, meio atrás da parede. Não, ridículo vai ser o que eu vou fazer agora. Por favor. E eu, por pouco, não falei... Não, vocês nem se preocupam pra enrolar você e o John, porque vocês nunca vão falhar. Só um fumble. Eu pensei isso em minha cabeça. Não, se tu fala... Só não pode tirar um, lembra? Só não pode. Eu falo pra você, Rafael. Eu falo pra você que não pode falar isso. Você quer fazer o que, Wallace? Mas aqui, aqui não é nem 5%, cara. Aqui é 1%. Só não pode tirar 1%. Vai fazer... Fez o que, Wallace? Querer 1% vagabundo. Tô em sintonia, Rafael. Você não fez nada? Você não fez nada. Ele tava esperando. Como assim que você não fez nada? Achei que você ia fazer um negócio estúpido, você falou? Exato. Aqui, parada atrás da... Não, não fazer nada não é estúpido. Ah, velho, é o Kiko, né? O que você pode esperar? Exato. O que você pode esperar do Kiko? Ah, Assato, você vai atirar? Cara... Eu vendo que eles estão... Eu vejo pessoas se movimentando pra cima deles, né? E aí eu vi o estouro e... Ouvi o barulho do Bob caindo no chão. Beleza. Eu tô bem atrás de uma pedra ali, não sei se conseguiu me enxergar. Obrigado. Cara, eu vou ver isso e ver que ele tá em perigo e eu vou trocar a arma, pegar a Gniper e vou dar um tirambaço pra cima dos bichos. Anda aí. Como é que eu vou atender a finalidade? Aperta mais um P embaixo. E aí você faz o teste em seguida. Canto inferior direito, esquerdo. Esquerdo. Isso. Onde tem hard, extreme, mais um B, mais um P, mais dois B, mais dois P. Peraí, eu não tô conseguindo ver isso. Ah, mais um P aqui, achei. Mais um P, né? Não, mas você já rolou o dano. Rolou o dano. É, pode crer. Pronto, foi. Agora é assim. Tá, você teve um hard de sucesso. Pode rolar o dano. Ah, não vale aquele que eu tava. Pode pegar aquele 10 ali. Pode, vai. Tá, sério, você usou aquele. Deu lá mesmo, hein? Tá, você mirou assim e talvez por causa que você tá perturbado achando que esses esqueletos são enviados do reverendo, você explodiu um esqueleto no meio e já era um, foi pro espaço. Suave. Os ossos voam pra todas as partes, como se não sobrasse nada juntando as partes do corpo dele. Caralho. Você sabe atirar. Eu peguei o mais perto do grupo, no caso da ponta aqui. Isso, é. Eu já tirei um já. Já tirou um. Tá, beleza. Duncan, você vai atirar? Então manda o seu tiro. Você tá numa distância... Isso. Caralho. Ah, você... Faz um segundo rolar, só pra ver qual que é o pior, porque você não pôs a penalidade. Ah, verdade. Então você falhou por 70. Você tirou 70, você tem que gastar 20 sortes pra acertar. Não, 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 não. Já gastei mais de 40 a sorte nessa sessão. Joseph. Joseph. Isso aí, Joe. Joseph tá metendo o pé. O que que é? Eu tô vendo aqui o Joseph, eu achei que ele ia atacar, mas eu tô vendo que ele tá dando a volta. Pronto. Tem que terminar o turno. Vai deixar aqui. Esqueleto 3. 4. Big Bob. Eu vou ter que gastar o turno. Ah, é, você vai gastar se reajeitando. Esqueleto 1. Não posso fazer nada? Nossa. Esqueleto 2. John. Você devia ter tirado antes de você andar, mas anda agora. Tudo bem. Tem como mirar na cabeça deles algo assim? Você vai ter que, você vai, você teria um dado a mais de penalidade. Como você já tem dado a penalidade, ficaria hard. Mas, é, você não tem certeza se isso vai fazer um impacto no dano, assim, como seria no morto-vivo. Não, eu acredito que assim, era aqui, mais ou menos que o, o Joe ia pensar, bom, no peito não tá indo, na cabeça normalmente. O que você percebeu quando o outro tiro acertou, que tem que ser um tiro que consiga causar impacto. Um impacto, mais do que o dano, é a explosão. Um impacto, mais do que a bala perfurando, é, ó, é isso que tem que, por isso que tem que dar bastante dano. Então, eu miro no meio do tórax do bicho. Aí é com menos um penalidade, é que isso? Isso, mas isso só precisa de um sucesso regular, então, se você não tirar um fumble, você não falha. Ah, mas é com penalidade, né? É que você vai jogar dois dados, mas você não pode fumbar. Você acertou, rola o dano. Aí, chegando o dano, não vai, mano. Aí, foi. Ah, tá, não vai mais. Não foi, não foi, nove, só. Oito. Tá, ele... Resistiu. Bravamente. Wallace. Wallace vendo todo mundo correndo ali perto, ele vai continuar ali atrás da pedra. E não vai fazer mais. Eu peguei meu caderninho, tô tomando nota. Tô mofrendo. Já guardei a arma, já. É inútil, é inútil botar contra eles. Eles tão fazendo aqueles movimentos de osso. A Sata. Recarregando. Ah, tem que recarregar a sua arma? Três turnos. Então, primeiro, é... Danca. É três turnos pra recarregar a arma? Armação. É dois, né? Dois e atira no terceiro. É. Nossa, nós se fudemos agora. Não, não é toda a arma que é isso, é a arma dele. É a arma que recarregar. É porque essa é a arma que o maior opão se peguei na cara. Então, ela tá metendo uma dana aqui, velho. Eu vou dar um passinho pra trás. Se eu ficar aqui, eu tenho penalidade? Não, mas se você ficar aqui, eles vão te alcançar e vão te atacar. É. Ah, se eu matar eles, eu vou te atacar. São sete, todos eles vão chegar. Poderosos. Se tu tá com a faca na mão ou... Tô com a arma na mão. Tá com a arma? Uma facada no bicho. Eu dou um toquezinho assim nela. E vamos apostar quem leva mais? Ah, apostar? Beleza. Joga de novo aí que tem a penalidade. É, mano. Tem outra penalidade, pô. Penalidade dessa distância? Qual que é? Não, é por causa do esqueleto. Eles, todo ataque contra eles tem penalidade. Se não for soco ou marretada, sempre vai ter penalidade de tiro contra o esqueleto. Entendi. Falhou, irmão. Falhou. Acho que tiro nesse dá. Tá, o Joseph não vai atirar. Big Bob, você tem arma preparada? Eu vou atirar sim. Ah, então, desculpa aí. Não, não tem arma que é mal. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se conta, porque eu vou atirar pra cima. Ah, não. Conta. Se a arma estiver preparada, conta. Sim, sim. É o que eu vou fazer. Onde eu tô, eu vou começar a gritar, tentando chamar a atenção deles e atirar pra cima. Não, outro, cara. Tá, você fez isso. Você viu que alguns esqueletos te olharam e outros estão interessados nos dois aqui. Esse aqui resolveu vir ver o que você tava fazendo. Ah, mas antes é o... Resolveu ver o que você tava fazendo. Vai, Jack já foi, né? John. Big Bob, você tem arma ainda? Arma de fogo? Arma de fogo, não. Então, tá, então é isso mesmo. Esse aqui também resolveu vir enxerar você. Beleza, dois a menos. Big Bob? Quanto eu posso andar? Você pode andar dois e dar um soco ou fugir. Você pode andar até quatro. Cheguei nele, cara, é... Manda o Brawl, você não tem a penalidade. Tá. Então, o Brazz Knuckles é aquele 1d3 mais um ali? Isso, mais um d4, por causa do seu tamanho. Aquele club large ali, eu não... Tá com você. Você dá um d8 mais um d4. Eu nunca tinha pedido, na verdade, essa... Você tinha? Você falou que você queria um porrete. Não, eu te falei que eu queria uma soqueira, só que como ela não tinha, eu pedi uma reskin de alguma outra arma. Tá, mas... Então você não tem o club. É, eu nunca pedi o club. Claro que eu vou estar me ferrando com isso agora, mas... Beleza. Você não tem mais. Pode dar o Brazz. Tá. Se você gastar 13, você vai ter um sucesso extremo. Isso significa que você vai dar 4, mais 4, 8 de dano. Não, eu vou... Vou rolar o dano. Você deu 88 de sorte, deve ter. Olha a jogadora. Olha a jogadora. Pra rolar um d3, você vai rolar um d6 e dividir no meio. Se tirar 1, vale 1. Se tirar 2, vale 1. Se tirar 3... Vale 2. Vale 2. Assim por diante. 3 e 4, vale 2. Se tirou 3, vale 2. Então você deu 2, 3. Mais um d4. Joga um d4. Boa, meu Deus. Boa. 7. Boa. 7, ele morreu, bicho? Sim. Você esmigalhou ele na porrada e ele desfez com seu soco. Tipo, os tiros da sata são porradas a distância. Bom, bicho, vê que eu meti um de esquerda assim, estourou a cabeça dele. Vou gastar 10 de luck e vou no próximo. Como gastar? Ah, você pode fazer isso, né? É. Eu tenho uma skill que é uma... Haste esquecido disso. Que é rapid attack. Manda aí. Então tá, vou gastar 10 de luck. Só no tiro porrada. Peraí que eu fechei a minha ficha. Só um segundo. O que é que eu rolo pra você, Pedro? Não, não, tá. Tá de boa, tá de boa. Tá, 78. E... 43. Novamente, você teve um hard. Dessa vez tem essa 19, senão rola o dano. Não, vamos lá. Mesma coisa. Rola um d6. Tá, esse é o 5 e 6. Você deu 3, 4. Joga um d4. Você deu 8 de dano. Não, você deu 5 dividido por... Isso, eu odeio dano no máximo. 3, 4. 4 com 4, 8. Ah, não. 5 e 6 é o máximo. Deu o máximo, isso. Isso, eu odeio. 3, 4, 8. Foi, eu cheguei assim no meio dos dois. Você esmigalhou mais um. Cheguei no meio dos dois. Quando o outro olhou, tipo assim, eu chamei a atenção, eu já dei no segundo. Deu óleo pra trás pro Duncan. Já são dois. E já... Esse aqui é aquele que tá interessado no... O John já foi. O Wallace, você continua fazendo... Eu vou continuar fazendo... Operação... O meu turno... Operação tomando nóis. Você não atirou? Não. Ah, então atira aí. Sofia, por que eu não gastei os 13 de luck? Mas você tem 88. Foi mal aí. Pode atirar. Sim, mas agora eu tenho 78, matei dois. Deixa eu pegar aqui. Eu vou atirar... Eu vou atirar... Eu vou atirar aquele que tá mais pra direita ali. Beleza. Mais perto do... Big Bob. Manda o dano. Nossa, velho. Ele resistiu. Já foram três tiros. Quatro. Quatro? Só tem mais um, então. Cinco já saiu. Isso aqui é uma R.44, são 16 balas. Como eu ando com uma... Nossa, como eu ando com uma... Camber vazia, então são 15. Esse aqui, ele chegou perto de você, Big Bob. E vai te dar... E vai te dar uma porrada. Mas ele errou. Se ele errou, eu não preciso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Não, não. Ah, que pai. Você quer levar porrada, é isso? É que se ele me acerta, eu posso tentar contra-atacar. Mas seriam três. A Sata, você novamente. Carregando. Seriam três. Carregando. É... Quem vai atirar? Eu vou atirar. Então Duncan... Não que eu vou fazer diferença, mas o John vai atirar também. Um, dois... Até que enfim... Você acertou. Por um, cara. Fala o dano. Opa, tem alguém soltando um som aí. Seis. Não foi. Será? Ele resistiu. Bicho, esses esqueletos estão fodas. É John, após atirar aí. Vamos lá. Prenaridade. Caralho, como é que tem tanta bala, essa bagulha? Você acertou, mandou dano. É uma... As balas vão direto no cano dela, assim. E você colocou... Aê! Agora você estassalhou. Qual que você atirou? Qual que você matou? Como que foi seu tiro aí? Eu... Atira no mais longezinho ali, porque ele deixa isso aqui pra mim. Bom, não. Eu ia fazer o que o... O John ia imaginar que... É... Ele vai atirar nesse que tá mais próximo aqui do Bob. Que era o que ele já tava meizando antes. Então, eu converso com o John aí, tá? Tá fazendo os negócios. Eu vou lembrar disso. Nunca atirar dos caras que estão perto de você. Bom, então, você conseguiu migalhar o camarada aí? Joseph, você vai fazer alguma coisa? Eu vou provocar os dois de novo. Tentar chamar a atenção deles, tá? Você pode atirar na direção deles, pra chamar eles. Mesmo que você erre. Eu ia dizer, pode atirar neles, né? É, também. Você pode tentar acertá-los. Não, só pra chamar a atenção. Só pra chamar a atenção mesmo. Você tem uma shot gun, tá? Se você... Dessa distância que você tá... Deixa eu só ver. Confirmar aqui. É, você não tem muita habilidade, mas você tá a 8. É, eu não confio muito na habilidade. Você tá a 40. É, ela provavelmente não vai matar. Não tem muita habilidade assim. Eu só vou chamar a atenção deles. Beleza. Então, deu certo. O esqueleto continua. Passa o turno? Já passou? Uhum. Big Bob. Eu vou... Eu consigo... Andar, bater e andar? É que você vai ter que correr. Você pode andar... Ah, você pode andar um. Pode, pode. Ou você pode andar dois. Isso, beleza. Vai fundo aí. Ah, eu vou vir pra cá. Eu vou... Soco Superman, tá ligado? Eu vou correndo e... Pum. Manda o soco aí. Manda o Superman aí. Barwog. Ha ha. Soga o dano. Ha ha, o quê? Nossa, ele acertou. Ha ha, o quê? Ha ha, o quê? Deu dois. Não, um, dois é um. Três, quatro é dois. Mais um, três. Joga o D4. Nossa, atira quatro, Malu. Então, você deu dois, três, sete, né? Caralho. Agora, o que eu acho impressionante é a sorte que ele tem. Porque se ele precisava de 35, até 35 ele ia ser destruído. E ele tira 34. No estilo do John, eles sempre tiram alto e sempre escapam. Virou a ficção isso aí. Incrível. Daí, eu dei o soco Superman, eu já caí meio cambaleando aqui. E já viro o outro braço aqui, ó. Com as costas do... Gastou a sorte aí? Vou gastar agora. Ah, minha hora é de brilhar, velho. É isso aí. Isso aí, cara. Tá brilhando bastante. Fique à vontade. Eu cheguei a ficar preocupado no começo do encontro. Fiquei... Ixi, vai dar merda. Eu também, pra ser bem sincero. Nossa! Extremo. Você deu um dano máximo e você destruiu o esqueleto. Já viro... Mandei o John Jones ali. Já levei a cabeça dele e o corpo só... Eu viro pro Duncan. Ação quatro. Você mandou um pastor... Um pastor. A Sata. Agora eu atiro. Manda o tiro aí. Manda o tiro aí do meu lado ali. Já é. Não, não. O que tá do meu lado já tá morto. É, esse que tá do lado do Big já tá morto. São só os dois. Dobrou só dois. Cadê? Ok. Ele termina assim. E beijando os dinheiros, cara. Ele tem um suspensório e a camisa dele puxa de um bolso. Nossa, velho. Caramba. Qual arma que você tá usando? Tô usando a Winchester. Um canhão. Não, mas tu não... Pera aí, mas tu não tinha três turnos pra... São dois pra recarregar e um pra tirar já. Já foi três turnos. Já foi dois. É, já. É, no último turno que eu recarrega eu atiro. É. Entendeu? Recarrega dois. Já foram dois. Qual que é o dano dessa arma? Não, eu queria que tenha um... Dois dezesseis. Não. Não, eu queria que tenha um terceiro. Dois dezesseis mais dois. É o terceiro. É o terceiro. Tá. Você deu o dano máximo da sua arma e esse dano máximo passa... Destrói o esqueleto. Caralho. Beleza. Duncan. O último, o último tem que dar sorte, né, gente? O último eu vou destruir só pra... Pra não ser de zero aí com o Big Bob. Ui, caralho. É, não foi esse. Joseph? Complicado, hein? Pode agir. Agora ele só para pra olhar. Complicado ainda. Big Bob. Eu de novo? Ah, não. John, John. Antes é o John. Estão sempre te pulando, né, John? É porque tem a escala aqui. Eu não consegui ativar. Ele tinha que... Ele tinha que pôr automático e não pôs. Ah, de bo... Aí... Gatilha ali. Ah, esqueci de colocar a penalidade. Vou filmar. Ui! Deixa eu ver. Então... Quase o fã. Ah, você acertou. Ah, você acertou. Manda o dano aí. Ele recupera a vida. Sim. Ele ganha outro osso. Vai conseguir destruir, quer ver? Ah, olha só o resultado que dá com o John. Ele ganha outro osso. Tá, então é o... Esse aqui já foi também. Também, depois de tanto som que eu tô tirando. Big Bob, é você agora, né? Agora eu vou... Vou tentar chegar no bicho lá. Vai lá, Mola. Você dá o último tiro. Posso dar quatro? Eu posso andar quatro? Quatro? Quatro. Um, dois... Três. E eu faço assim pra ele. Eu bato, não. Eu bato a... Joga um intimidation. As knuckles, assim, é. Fica dando aquele barulho de lata, assim, batendo. E eu faço assim. O Alassie fez a mesma coisa dos outros turnos. Sim. A Sata. A Sata não. Vai arrumei. John, primeiro. Não, na verdade a Sata vai. Você tem que recarregar. Recarregar. O primeiro é o John. Eita, nessa. O John, ele vai... Tá batendo. Pá, pá. Nessa última. Pá, pá. Vamos lá, John. É agora. É agora. É agora. Ó, foi o Hard. Boa. Nossa, boa. E agora? Foi o mesmo que eu ganhei no primeiro tiro. Vai pegar. Ah, mano. Não. Quase, não. Verdade. Duncan. Pessoal de ganhar. 45, né? Eu vou correr aqui na frente do Big Bob. Não, não, não. O último é meu. Vai fora. Não tem penalidade? Tem, nessa distância você vai ter mais penalidade. Não, que distância? O cara... Você é queima a roupa, pô. Então? Ah, não. Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu pus isso aqui. Eu não sei como é que funciona, na real. Ah, não. Como você tá no Point Blank, você vai ter um bônus da aí pra acertar. Então você atira normal, sem a penalidade. Ah, o menos com menos. Ah, eu botei um bônus aqui. E agora o bicho vai te bater, viu? Meu Deus. Não, ainda não. Primeiro é odioso. Ah, é. Agora é o bicho. Eu tenho que chamar a atenção do bicho. Ah, mas ele levou um tiro, né? Você não vai conseguir. Ele não levou um tiro. Ele não é idiota também, né? Mas eu tava chamando o bicho. Mas ele errou. Não, eu tô satisfeita. Peggy Boggle. Não dizer que eu não tentei nada. Eu tiro o Duncan, assim. Deixa pros profissionais. Eu vou... O Duncan parece aqueles personagens do X-Con, né? Na cara do bicho lá. É o Fallout, tá ligado? Que tem as porcentagens que tá na cara do maluco personagem 5%. Ah, é. Manda o dano. Você deu dois, três. Três. Uh, quatro. Quatro é vinte. Achei que era só eu que ficava frustrado com o X-Con. Ah, não. Não foi dessa vez. Dessa vez não foi. Nossa. John, pode atirar? Eu olho pra ela. Quatro? Não, o John viu que tá todo mundo perto ali. O Big Bob chegou, ele só para ali, levanta a arma e vai recarregando. Beleza. A Sato tá recarregando ainda, né? Isso, isso. Duncan. Achei no próximo. Minha chance. Vai, X-Con. Sniper. Nossa, véi. Mano, eu vou gastar nove de sorte. Eu vou gastar nove de sorte. Meu filho, não faz isso. Eu não quero saber, véi. Eu vou gastar nove de sorte. É orgulho. É orgulho, né, cara? Vai do dano aí. Não vai matar aquele. Manda o dano aí. Parabéns. Não vai dar. Ai, quase dez. Sexta, mano. Tá, mas deu. Olha aí. Ela deu vinte. Ela deu quatro, precisava de vinte. Por isso que eu fui recarregado. Sete no outro. Quanto mais dano, mais chance do bicho... É cinco. Cada cinco, multiplica por cinco, e ele tem que tirar menos do que aquilo. Ele não tem uma vida. Ou o dano... Ou não, ele tem. Ele tem dez de vida. Se tomar dez de dano, ele morre instantaneamente. Eu explodo o bicho assim, olha pro lado. Cadê o profissional? Cadê agora o profissional? Bom, gente, com... Mas eu ainda ganhei. Com esse momento épico do Duncan, que conseguiu finalmente estourar um esqueleto. Vocês estão no meio da noite, escureceu. Vocês estão próximo do rancho. E é aqui que a gente para pra hoje. Eu termino falando com o Duncan, assim. Tá me devendo uma bebida no próximo salão. E a gente terminou a primeira parte, então vocês vão ter desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham marcado todos os skills que vocês fizeram, pra gente lembrar. Putz, cara. Nossa senhora. Então, é a última chance até a gente terminar de falar aqui. Vocês marcam o que vocês passaram. Eu fiz track, listen. Eu tenho stealth da sessão anterior. É, listen. Mesmo com... Tá, mas é gastando sorte? Mesmo, se foi sucesso, é mesmo gastando sorte. Eu tenho stealth da sessão anterior também. E mesmo quem tem mais de 100, pode pôr. Porque se tirar um sucesso, se tirar um fumble, vai aumentar qualquer coisa que tiver mais de 100. Beleza. Eu tenho stealth e fire army. Então, com isso, vocês conseguiram terminar a primeira parte. Vai ter uns bonuzinhos de sanidade também, que eu vou dizer na próxima... Que eu já posso dizer já, na verdade. Deixa eu ver aqui o que vocês conseguiram. Nossa, a primeira parte termina com a cidade e loucura. Não, na verdade, foi... Eu mudei alguns planos quando vocês saem as loucuras de vocês. Aí eu achei que... Na verdade, o padre, por exemplo, tudo envolveria uma intimidação. Vocês teriam colocado ele no lugar. Mas como eu vi que vocês não estavam... Vocês estavam curtindo a ideia da loucura. Eu deixei a coisa sair um pouco de proporções e a cidade ser devastada. Mas eu achei mais interessante do que o enredo. Olha só. Se vocês capturaram o rank, então cada um vai ganhar mais um ponto de sanidade. Se ele tivesse ficado vivo, vocês ganhariam mais dois. Ah, isso a gente pode ir colocando ali. Isso. Não, calma. Depois eu vou fazer isso. Mas vocês vão perder um ponto de sanidade porque vocês feriram o Luke. A sorte de vocês é que vocês não mataram o resto porque vocês perderiam sanidade. Ajudaram o Marshall a manter a ordem na cidade. O Marshall está morto. Não, mas eu sou o Marshall, eles estão me ajudando a manter a ordem na cidade. Então, está escrito no Rio. Não tem bônus se ele estiver morto. Tentar ajudar a cidade para evitar a loucura. Ganharia mais um, também não é o caso. Então, por enquanto, vocês ganharam mais zero. Ah, eu prendi um... Capturar o doutor, vocês ganharam mais um D3. Ah! É... Vocês nem conheceram um personagem que vocês podiam ajudar. Vocês não ajudaram o chinês. Ô louco, eu deixei o meu irmão. Vocês deixaram ele lá na casinha, né? Quando voltar, vocês não descobriram umas coisas que eu não posso contar. Os índios? Não, os indígenas foi uma... É uma creche humilha, eles não apareceram nessa hora. Ah, mas ganhamos, né? Não. Não. Não, não ganhamos nada. Vocês salvaram... É, vocês vão ganhar mais um de sanidade, porque se vocês salvam algum olhador da morte certa, vocês ganham mais um. Aí a ação heróica do Duncan, tentar tirar os mortos-vivos da cidade, vai entrar nisso aqui. E... Mataram os mortos-vivos, vocês ganham três pontos de sanidade. Então... Beleza. Quatro mais um D3. Aí eu faço isso no próximo, porque a gente vai ter toda a fase de desenvolvimento. E... É, eu tô pensando em verdade. E aí vocês podem aumentar os skills de vocês. Quatro mais um D3, né? Isso, mas deixa que eu... Calma, a gente vai fazer isso no próximo, pra não virar bagunça. Não esquecer. E... É isso. Vocês estão no meio de uma... De algo ainda pouco descoberto. É... Tem alguma coisa que contaminou vocês? E vocês não sabem o efeito disso no longo prazo, mas a gente espera que tenha pistas sobre isso. Se vocês descobrirem, seja lá o que for que tem que descobrir. Sabe? Foi... E uma outra coisa, é, mano... É... Tinha que fazer o teste das minhas skills da última sessão. Não, não teve. As skills são... Quando a gente termina cada parte, a gente faz o teste de skill, que é a fase de desenvolvimento. Ah, sim. Aí, por ser pulpe, vocês podem ganhar sorte, vocês ganham sorte no final de todos os jogos. Porque aqui a sorte vai que nem água, né? Então vocês usam pra tudo. E... Mas esse que é o espírito, né? Pode querer. Nas regras normais, era pra ter muito menos esqueleto, muito menos morto-vivo. E muito mais morte de player. É... Não nesse momento, né? Porque... A boca tinha falecido. Eu tinha falecido, velho. É... Se você tivesse no normal, se você tivesse feito algo... Tentado fazer o que vocês tentaram, você teria... Teria. Mas aqui dava pra aguentar. Por isso que eu... Achei interessante, né? Foi aí, acabou... Eu achei que deu uma boa virada na... Que as coisas ficaram diferentes do que eu tinha imaginado. Mas... Achei, gostei. Nossa, adorei. Entramos na loucuragem da cidade lá. Nossa... Pode crer. O medo de chegar lá precisa estar com o forcado. É... Não, eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade. Sou respeitada na cidade. Eu não. Nem eu. É, eu tentei matar o padre pra jogar vocês, mas... Eu não ligo. Ah, não tentou matar o padre ainda, mas... Não, eu falei pros meus assistentes fazerem isso. Mas eles se rebelaram contra mim. Então, não deu. Que mentira. Que lache. Que lache. O legal nessa conversa toda é que ela determinou que eles são os assistentes e eles tem que ir assistir. Não, é o Duck assim, gente. É assim. Cara, eu tô me deixando levar pelo negócio que tá muito legal. O Big Bob é burro, tá ligado? Tipo, os caras lá falaram que era o índio o problema. E é o índio o problema. Tipo, não tem... Ele não pensou, tipo, ó, será que não é? Nunca sujeitei, mas é bom saber. Será que não é? Tipo, o cara ajudou ele, tá ligado? Ele foi lá. Não, mas tinha um negócio estranho nesse índio mesmo. Bom, então, gente... É isso. A gente continua. A parte de assistência foi o comecinho, porque não tinha ninguém do combate pra ajudar lá contra os zumbis. É. Olha a diferença. Eu sabia que fazer um Brawler ia ser bom. Tentaram me desencorajar, mas eu... É, no caso... Siga as suas funções. É, mas tu é bom em... Tanto no tiro quanto na porrada, mano. Sim, mas na porrada eu sou melhor ainda. É só não explodir o canhão na sua mão, tá ligado? É. É, é. Por isso que eu não confio nessa... Devia ter deixado perdido no deserto. Eu não confio nessas... Nesse maquinário aí. Confio nessas duas máquinas aqui, ó. Do all wielding. Esses são meus canhões. Aí a gente sente um cheiro, assim, né, de... Odor masculino na área, né, pessoal? Virilidade. São literalmente canhões de mão. Não vi o lado de cada pedra de otávio. São hand cannons. E aí a gente continua na área daqui 15 dias, né? Sim. Semana que vem tem futuro, mas é o que a gente mostra. É. É isso. É o que a gente mostra. É o que eu assisto lavando louça. Caramba, demoro pra eu lavar louça. Demoro. Faz crer. E você conseguiu gravar no final, né, Rafael? É. Aquela parte 3, aquela parte que eu falei que ia gravar... Tô gravando. Na verdade, tô gravando ainda. Tá. Depois junta, né? Porque... Você consegue fazer o upload. Eu mandei minha parte pro Rafael. Isso aí, eu vou... Aí eu vou... Aí eu vou... Aí eu vou... Aí eu vou fazer parte 1 e parte 3. Legal. A Sofia falando... Aham, quando eu tirei 90, é estranho. Acertou, causa do dano. Mas eu fiquei... A gente teve hoje... 3 fumble, no mínimo, né? Eu tirei o fumble. Eu tirei o fumble. 2 fumble em sanidade. Tirei fumble na... Ah, fala isso. Navigate. Só fizer aqui, porque eu tenho que depois ver o seu fumble... O seu... A insanidade mais longa. Desilusão, né? Ah. Isso. Também. Tô tentando levar um tiro. Nanarei, porque a minha tem que acordar cedo pra... É, tá. Pior que nem eu vou fazer com essa arma da Sata aí. Só dela mirar em ti, é cachorro e ela preta. Pode ser. Tem que torcer pra ela errar e matar ela nos 2 turnos que ela recarreia. Na cara não, quando a gente pegar o velório. Tá ligado? Só isso. E o alcance dessa arma é muito longo, né? Não tem nem correr. Pode crer. Eu acho que só se ficasse em cover total, é. Dá pra dar um dodge quando a pessoa tira em você, assim? Você pode dar um cover e isso aumenta a dificuldade. Aqui, eu fiz... Eu tinha notado isso aqui, peraí. Deixa eu te dizer. Vou dar um... Dá um peixinho até na pera. Não mergulho. Nem precisa. Se vira atrás do cavalo, assim, ó. Se você der um... Se você der cover... Estouro o cavalo. É, estouro o cavalo, mas... Vossos cavalos... Vossos cavalos ficam ciosos. Pode crer. Se você der cover e com sucesso, você faz um teste de dodge. Se você tiver sucesso, vai dar um pênalti e dar aí pro atacante. Aí soma com todas as dificuldades. Por exemplo, se já tiver pênalti, vai aumentar a dificuldade e assim por diante. Então, você pode fazer com que fique... Se você tiver com cobertura e além do dodge, tem vários fatores. Show. Então, daria pra deixar um pouco mais difícil, mas... É importante pro meu personagem saber disso. Quanto que é a dex da... Açota? É 90. Puta que pariu, é 90 de dex? Cacete, mano. Não, a dex dela é... É 90 e o dodge dela é 60. Dela. E o ataque dela é 125. É, não dá pra ir antes dela nem fudendo, velho. Não, você dá. Se você tem esse quick shot aí, antes do combate começar. É, mas enfim... Mas se ela já tiver com a arma preparada apontando pra mim, não dá. Não, não dá. Mas o que eu consigo fazer é se tiver isso. Não olhar pra ti e achar que tu... Não quer matar ela. Peraí, eu faço com 110... Ela faz com 90, é isso? Não, ela faz com mais 50. Ela faz com 140. Uf! É, isso é difícil. Se ela não tiver com a arma na mão, tudo bem. Assim, não tiver com a arma preparada. Preparado, sim. Agora, se a gente tiver com a arma... Pra mim, abraço. Mas às vezes você ainda dá pra disputar, né? Não, mas você tem quanto de vida? Por exemplo, você tem 32. Você não vai morrer com um tiro. O dano máximo que ela vai dar, 2d6 mais 2, vai ser 12, 14. Você vai aguentar dois tiros com o dano máximo. É isso que faz a diferença do pulpe. Por isso que o pulpe, ele é muito menos mortífero. Porque você tem esse hit point muito mais alto. É, aí tem que tentar dar sorte de acertar uns 3 tiros com a pistola nela e... É, porque no caso ela tem 22 de vida. Então, ela tem 10 a menos que o seu, pensando assim. É, se acertar os 3x é 3 e 10 mais 3. E outra coisa, a Sofia, o Danca, teve um momento que ele foi cercado pelos mortos-vivos. Ele tomou 3 ataques. Meu Deus. Então, ele tomou 12 de dano. Numa situação dessa, porque o que que acontece? Ela fica sobrecarregada. E aí, todos os ataques ganham um bônus de ataque. Então... E fora os 4 de dano que ela tomou da queda do cavalo. Isso, tem toda essa... Nossa, quase foi pro soco em Danca. Você é louco, mano. É, depois a gente tem que saber se o dano, né? Por isso que ela virou xerife. É, mas... Nada mais. Você tem uma curazinha. Depois eu vou confirmar, mas cada... No PUP você tem cura, porque você tem um pouco mais de cura. No normal, você estaria um pouco lascada pra você recuperar essa vida. Mas no PUP você tem mais chance de cura. É, o que tá me preocupando é a sanidade. Eu tô com 42, só. Caralho, tá mais. Ah, suave aí. Eu tô com 60, não. Não, tudo o que pode ser gasto na ficha da Sofia está indo que nem água. É sanidade. Cara, eu comecei a sessão com 70 e poucos de sorte e eu terminei com 21. Ela não bastou gastar os dela, ela queria gastar os meus com outro. Então, assim, do ponto de vista tático, assim, a recomendação que eu te daria é que no próximo você pare de gastar luck com tudo e guarde as luck pra você gastar em sanidade. Sim, é. Eu vou recuperar um dedo a mais, né? Você pode, né? Na verdade, eu tenho esse esqueminha. Porque você pode. Então, eu recomendaria você fazer isso de se poupar. Porque a sanidade, de fato, ela pode te levar pro buraco. É. Mas como assim, ela pode, os outros não podem? Oi? Os outros não podem? É porque é do meu talento. Pode, mas você pode gastar, é diferente. Nos outros, você pode gastar o dobro. Por exemplo, você perdeu cinco pontos de sanidade. Você pode gastar dez pontos de sorte, se não for um fumble, pra dividir pela metade que você vai perder. Então, você gasta dez de sorte, em vez de perder cinco, você perde três, porque é redonda pra cima. Você perde três. Então, ela tem um talento que permite gastar um para um. É tipo os luck. É muito forte. Aí, porque o problema não é esse. O problema não é o temporário. O problema é você entrar numa loucura indefinida. Vai se arrastar pro resto da campanha. Você vai ter, o tempo inteiro, você vai estar à beira da loucura. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que, quem tá perdendo sanidade tem que se poupar. E ela tá interpretando muito bem uma pessoa insana, né? Eu achei que ela... Não, é o primeiro personagem dela. É que eu até fiquei surpreso, porque a Cassandra do Strad, a outra personagem dela, do Call of Cthulhu, e o personagem do Forbidden, ele nunca fez ações temerárias como aqui, de se jogar. Verdade. Fiquei bem surpreso, porque... A intensa é que o gameplay ficou bom. É o personagem que eu mais curto é o Duncan, velho. Se ele morresse lá com zumbis, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar triste, de verdade. Mas, assim, ele é assim, velho. Apostador, velho. Incorporei a ideia. Eu achei o máximo na hora que ela chegou. Ela falou, eu vou virar xerife da cidade. Vou salvar todos vocês. Eu falei, eita. Eu achei que ia dar certo, velho. O Leandro falou, não, tá aqui a estrela, xerife. Eu falei, não. Obrigado. Nossa, que fácil. Você tá falando humano de louco? Cara, literalmente, tu falou, eu vou ser xerife. Falou pro Carol, agora eu sou xerife. Eu falei, tá bom, então, tá o xerife. Eu falo de louco, mas a gente podia ir. É, exatamente. É, o... Bom, gente, então eu vou nessa. Eu vou nessa. Valeu, foi ótimo. Valeu, gente. Essa é o Felipe hoje. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.